Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma audiência pública da Comissão do Cúmplice, dessa vez ligada ao tema Saúde do Trabalhador, especialmente ligada à pandemia, mas não só à pandemia. Nós fazemos essas audiências todo ano há 15 anos, então já é uma tradição nossa. Eu sempre começo lembrando que audiências anteriores com sindicalistas, médicos de sindicatos, na área da saúde do trabalhador, Fio Cruz, MP, Defensoria, nós conseguimos vitórias importantes. Então, antes de começar a audiência, e tenho uma sugestão de um minuto de silêncio, a perdas importantes que nós tivemos e que nós vamos acatar e realizar, eu queria lembrar o seguinte. Graças a essas audiências e essas propostas, várias vitórias objetivas foram conquistadas. É sempre bom lembrar, porque em tempos de massacre, obscurantismo, ameaça fascista, desmonte de normas técnicas, é sempre bom lembrar os avanços que nós vamos conseguir retomar. Eu queria lembrar a grande pergunta encabeçada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo, que levou à lei e ao fim do jateamento de areia nos estaleiros navais, que causou silicose no pulmão de 820 metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo. Como se sabe, a silicose é uma doença do trabalho, a mais antiga, talvez, incurável e que mata. Então, graças a essas audiências, ao sindicato, foi feita a lei. Foram sete anos entre a aprovação da lei e o cumpra-se da lei. Queria lembrar também o sindicato dos petroleiros, que pediu o fim da adição do chumbo tetretila na gasolina. Esse chumbo tetretila gerava doenças sérias, afetava o sistema nervoso central dos petroleiros e as crianças que nasciam e cresciam respirando chumbo, perdiam até 30% do QI, do quociente intelectual. Queria saudar o sindicato dos trabalhadores da indústria química, que pediram com razão o fim do uso do mercúrio na produção de clorossoda, em várias indústrias e também a lei foi aprovada, seis anos de cumpra-se e o mercúrio foi retirado da Pan-Americana e de outras indústrias. Queria lembrar uma luta estratégica, que vários aqui participaram, meu companheiro, irmão da Fiocruz, camarada Tenório e vários, que foi o fim, o banimento do amianto nas indústrias. O amianto, como se sabe, é um mineral cancerígeno que produz asbestose, o mesotelioma, matou milhares de trabalhadores. Nós aprovamos a lei, conseguimos tirar o amianto do metrô, da Petrobras. Isso foi até o Supremo Tribunal Federal e, há três anos, nós ganhamos no Supremo por seis a cinco e até a Eternite, que era a última que resistia mais, teve que substituir. Aliás, hoje, Tenório, eu postei nas minhas redes uma foto que eu estou contigo e com o coronel Padrone embargando a Eternite porque não cumpria a lei do banimento do amianto. Eu fiz questão de postar hoje, o dia da nossa audiência, esse TBT do embargo da Eternite. Poderíamos também mencionar os sindicatos bancários, sempre presente. A luta pela prevenção da LER, lesão de esforço repetitivo, depois rebatizada a DORT, que assolava, e assola ainda, milhares, não só de bancários, sobretudo bancárias, mas também processadores de dados, telefones. Nós fizemos a lei da LER, fomos nos bancos com dificuldade. Então, foram várias vitórias importantes. Lembrando que foram graças a audiências como essas e demanda de sindicatos, como os que estão aqui presentes, que essas leis foram, primeiro, aprovadas e depois cumpridas. E, como eu disse, às vezes, cinco, seis, sete, oito anos para elas serem respeitadas. Com isso, eu encerro essa introdução, só esclarecendo a Joceline, a organização que a gente vai fazer. Como é que a gente vai proceder a essa audiência? Nós temos duas horas de audiência, de 10h20, que a gente está começando agora, até meio-dia e meio. Duas horas e dez. Então, são mais de 15 sindicatos que vão falar. Nós temos autoridades da saúde de várias áreas. E temos autoridades, que são nossos parceiros tradicionais, efetivos, do Ministério Público, da Defensoria, inclusive do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria da União. E temos deputados também. Alguns deputados confirmaram a presença, sempre participam aqui conosco. Bom, então, o desafio é, em pouco tempo, conseguir avançar em coisas concretas. Ou seja, todo mundo pode falar a favor da saúde contra o Bolsonaro. É o que eu faço todos os dias. Agora, o objetivo dessa audiência é avançar em coisas concretas. Ver quais são as questões que os sindicatos vão levantar. Leis que estão sendo descumpridas. Empresas que descumprem as normas de saúde do trabalhador, inclusive durante a pandemia, são várias, várias empresas. Sugestões que estas companheiras e esses companheiros fazem, quer de ações de cúmplice das leis, quer até de novas leis. E das autoridades, as defensorias, os ministérios públicos, como eu disse, tem o MPRJ, o MP do Trabalho, que são nossos tradicionais parceiros. E os deputados que participarem, deputadas, vamos ouvir o que essas autoridades vão fazer em face das denúncias apresentadas. E uma audiência boa, não é a que todo mundo fala, o que a gente já sabe. É que são trazidos temas novos e são tomadas medidas. O que fazer em face das sugestões? O que fazer em face das denúncias? A audiência que todo mundo fala e não tem nenhuma medida concreta serviu só para a gente se reencontrar, que é sempre muito bom, reafirmar nossas verdades e utopias, esperanças, que também é sempre muito bom. Mas é um desastre ecológico. Quando você não consegue avançar concretamente a partir das sugestões e denúncias, valeu só para nos revermos, ainda estamos vivos, ainda estamos resistindo pela democracia, pela saúde e pela vida. Então, nós vamos ter intervenções curtas, curtas de três minutos. Essas intervenções a gente está priorizando, vamos começar pelos sindicatos, que normalmente se começa pelas autoridades, mas isso é muito ruim, porque é bom começar pelos sindicatos e depois as autoridades, deputados, MP, defensoria, se pronunciarem sobre as questões levantadas. Se vocês chamam os sindicatos, as autoridades falam antes, depois das denúncias, as autoridades não vão falar o que elas vão fazer fácil as denúncias. Então, a gente vai inverter e começar pelas sindicalistas, pelos sindicalistas, pedindo os três minutos. Pedindo os três minutos. Por quê? Porque como fazer uma audiência de duas horas, se a gente tem 16 ou 18 sindicalistas, se cada um falar 10 minutos, você multiplicar por aí, você já vai ver que já são mais de duas horas. e como é que as autoridades, os deputados vão se posicionar. Então, a gente vai privilegiar um número maior de intervenções pedindo um esforço que eu sei que é muito difícil. Eu próprio sou o primeiro que não consigo cumprir minha própria norma, já estou falando aqui há mais de cinco minutos. Mas o esforço que a gente pede é que as pessoas, em pouco tempo, consigam ser objetivas, façam suas denúncias e façam as suas propostas e as suas cobranças. Inclusive, para mim, que sou o presidente da Comissão do Cúmplice, tem que ser cobrado. Cadê o cúmplice de tal lei? Então, vamos organizar junto isso. Eu queria terminar essa introdução agradecendo imensamente o esforço do meu companheiro Luiz Tenório, que está aqui, meu companheiro há mais de 30 anos, que ajudou a fazer todas essas leis, que já está, que recentemente fez 80 anos, mas está firme e forte, já foi presidente dos sindicatos médicos, secretário de saúde em Niterói e ajudou a organizar a audiência, apesar de enfrentar problemas de saúde que ele tem resolvido, mas não se deixa vergar. Tenório, você é um exemplo para nós todos. A querida companheira Lurdinha, Lúdice Guimarães, o Ciro Novello, o Jauster, a equipe valorosa que nós temos, ninguém é feliz sozinho. Antes de passar, a gente vai começar, a gente ia começar pelo companheiro Sandro da CUT, mas afinal nós vamos começar pela Isabel Costa do CEP e logo em seguida a Jocelene Nascio das assistentes sociais. É bom começar com duas mulheres, é bom começar com as mulheres. Um dos alunos da nossa companheira aqui propôs e eu acatei, nós fazemos um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid, inclusive por alguns companheiros nossos da saúde do trabalhador que tiveram em outras audiências e que já não estão mais conosco. Eu pediria, Lúdice, para você nominar alguns desses companheiros ou companheiras que nós perdemos, se alguém quiser complementar, vamos fazer um minuto de silêncio e vamos começar ouvindo as nossas compatíveis sindicalistas. Lúdice. Só um minutinho, só um minutinho. O tão amigo nosso, a Ronaldão dos Correios, a Ângela Maria, que foi uma das primeiras companheiras e que teve até Covid no Rio de Janeiro, ela foi contaminada pelos patrões que foram, chegaram da Itália e aí contaminaram essa pessoa. A Ângela Maria Anselmo, que foi vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Volta Redonda, bom, foram essas três que me, esses três companheiros que foram dos passados, mas nós sabemos que foram diversos. Zordin, a gente faz esse minuto de silêncio extensivo a todas as vítimas da Covid. Sabemos que várias dessas mortes poderiam e deveriam ter sido evitadas, especialmente esses três que você nominou e outros companheiros e companheiras que não são dirigentes sindicais, mas são sindicalistas e participaram dessas lutas, inclusive muitos da área da saúde, auxiliares, de enfermeiros que foram também da linha de frente que foram vítimas. A todos esses minutos de silêncio, vou começar a contar agora, minutos de silêncio em respeito e homenagem às nossas vítimas, aos nossos profissionais. Muito bem, então, vamos dar início efetivamente à parte operacional da audiência, começando pela Isabel Costa, professora do CEP, representando uma categoria numerosa, sempre muito ativa. Eu quero dizer para a Isabel e para vários outros que uma das leis que nós aprovamos esse ano, a pedido também do CEP, do CINPRO, foi a lei da escola sem mordaça, que é o contrário da escola sem partido bolsonarista, que é a escola sem liberdade. Essa lei garante a liberdade de cátedra e essa lei proíbe filmar professores sem autorização, proíbe a censura e demissões por opinião ou livros escolhidos, que é ofensiva fascista que visa constranger os nossos professores a falar de ditadura, tortura, desmatamento, escravismo, etc, etc. Então, saudando essa categoria tão importante e combativa, lembrando os 100 anos do nosso grande Paulo, que eu tive a honra de conviver com ele e trabalhar com ele na Guiné-Bissau junto com Milton Santos também. Ouçamos Isabel Costa do CEP. Bom dia a todos, a todas, a todos. Bom dia, deputado Carlos Mink. É sempre muito importante essa movimentação feita pelo mandato e sempre temos frutos a colher. Estou aqui em sala de aula com os meus alunos todos aqui nos escutando, bem disciplinados porque sabem da importância dessa audiência e porque o tema ele é muito importante. Não é a primeira vez que estamos em discussão sobre os protocolos da Covid. O CEP vem enviando desde o ano passado vários relatos, vários relatórios com casos de Covid em diversas escolas, especialmente em escolas da rede municipal do Rio de Janeiro para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Fiocruz, para a Secretaria Municipal de Educação e também para a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores. O último documento enviarei para o gabinete do mandato do deputado e também para o Ministério Público do Trabalho. E nesses três minutos eu venho levantando algumas questões muito concretas. Em primeiro lugar, é o óbvio que nós temos um protocolo escrito, que inclusive não foi elaborado com a presença dos profissionais da educação, da saúde e de outros segmentos, com os seus sindicatos representantes. Na educação, nós recebemos um protocolo, nós não construímos um protocolo. E nem mesmo este protocolo, ele é devidamente respeitado, porque um protocolo é uma série de intenções, é um conjunto. O protocolo não é uma escolha de seguir um ou outro item. E essa é uma das nossas grandes lutas. Nós temos um protocolo que fala em comitê, comitê por escola, o comitê que exatamente zelaria para que o protocolo fosse efetivado. E esse comitê, ele não é uma realidade, esse comitê, ele só existe no papel. Essa é a nossa primeira demanda, nós precisamos empoderar os comitês dos profissionais da comunidade escolar nessas unidades, porque eles estão na ponta, conhecemos a situação. Em segundo lugar, não há como estabelecer as regras do protocolo sem a Prefeitura do Rio de Janeiro, em especial, respeitar o quantitativo de funcionários. Nós temos um número muito pequeno de funcionários, inclusive de funcionários terceirizados, muitos deles com dois, três, quatro meses de salários atrasados, muitos deles sem receber os equipamentos de proteção individual das suas empresas e, portanto, isso faz com que o protocolo, ele seja apenas um documento de intenções. E nós estamos denunciando esta situação, de que não é possível que numa escola, geralmente escolas da Zona Oeste, escolas que se encontram mais cheias de alunos, como, por exemplo, da Sétima Crê, da Décima Crê, Nona Crê, não é possível que essas escolas mantenham o protocolo com um funcionário, dois funcionários, dando conta de toda a higienização da escola no transcorrer do horário letivo. O terceiro ponto diz respeito aos casos de COVID. Está no protocolo que os casos de COVID devem ser notificados. Os casos de COVID devem ser comunicados à comunidade escolar. A comunidade escolar, ela tem o direito de saber se a sua comunidade está com possibilidade de infecção ou até com contaminação. E em muitas regiões, em algumas áreas, como a Quinta Crê, como a Sétima Crê, novamente, nós temos situações onde professores e funcionários, inclusive responsáveis, não têm o conhecimento dos casos de COVID nas unidades escolares. Para concluir, a nossa denúncia, a nossa lista, ela vem trazendo o nome dessas escolas, as crises em que elas se encontram e temos muitas dificuldades. Inclusive, no que diz respeito a outro item que está no protocolo, que é o afastamento desses profissionais e desses estudantes, o fechamento provisório dessas turmas e até o fechamento das escolas. Infelizmente, a opção tem sido deixar que se estabeleça um surto na escola para que ela seja fechada depois de sete ou oito casos detectados. Não nos esqueçamos que os nossos alunos e nós também, transitamos, vivemos em comunidade e de forma nenhuma um contato de uma turma está isolado num contexto de uma escola. Nós estamos retornando presencialmente já há alguns meses, muitas das escolas estão já trabalhando com o seu efetivo de alunos, não fazem rodízio, e isso significa dizer turmas de 35, 38, 40 alunos com um distanciamento de um metro, que, na verdade, é um distanciamento normal do pré-pandemia. Não é possível convivermos, para fechar, realmente, não é possível convivermos com um protocolo num momento de pandemia com uma sala de aula comportando 38 a 40 alunos. Então, nós viemos aqui solicitar a edição e a escuta das autoridades aqui. Obrigada. Beleza, Isabel. Muito obrigado. Parabéns aqui pela postura. vamos esperar depois que as autoridades estaduais, também MP, etc., defensoria, se pronunciem sobre as propostas concretas. Eu vou pedir, Lourdes Guimarães, que você avise as pessoas quando chegar perto de três minutos. Tá, eu vou marcar o tempo. Três minutos, você só avisa. Pede para ir concluindo. Tá bom. Mas, então, pessoal, começamos aqui com esse forte depoimento, com uma série de denúncias e cobranças da Isabel Costa, representando o CEP. E vamos continuar agora com a Jocelene Inácio, representando as assistentes sociais, que também, várias na linha de frente, com várias demandas específicas. então, obrigado pela presença, Jocelene, a palavra é sua. Eu não estou ouvindo. Primeiramente, bom dia. Estava sem o som. Bom dia a todos e todas. Eu sou Jocelene Inácio, sou diretora do SACERG, sindicato regional, do estado do Rio de Janeiro, na realidade, sindicato dos assistentes sociais. Eu havia, junto com os colegas, com os diretores do sindicato, preparado um texto. Como a gente tem um tempo curto, eu vou disponibilizar esse texto e vou tentar focar... Isso, Jocelene, depois a gente passa o texto para todos os participantes e para os deputados também. Isso, isso. Então, eu vou tentar focar a minha fala um pouco em algumas discussões que a gente vem construindo. Isabel é grande parceira, a gente tem feito os sindicatos, os assistentes sociais dos psicólogos e o sindicato dos professores, a gente tem feito frequentes reuniões porque estamos em campos, muitos campos que esses trabalhos se encontram. Então, a gente tem feito uma agenda comum de reunião e de luta, até tentando trazer melhores condições de trabalho. Então, hoje, apesar do avanço da vacinação, ainda vivemos em condições precárias de trabalho. A gente tem um número muito expressivo, inclusive pedi, eu não sei se se a Isabel conseguiu projetar, mas eu pedi para que fizesse três, uma projeção com três pessoas, que é o segundo slide, por favor, se puder colocar já o sistema. nessas imagens, tem três pessoas, que são justamente as três colegas, eu não sei se todos olhando para essas fotos conseguem lembrar. Então, a gente tem na primeira foto a Cleonice, Cleonice Gonçalves, que foi a primeira pessoa a ser contaminada e morta pela COVID no estado, ela foi contaminada pela sua patroa, que morava no Leblon. Temos a colega Érica, Érica Ferreira, e temos também a terceira colega, que é assistente social, que também estava, apesar de ser uma pessoa que estava com comorbidade, ela, Denise, ela havia, ela também se contaminou nesse processo de trabalho. Então, assim, a gente vive condições muito diversas de trabalho e essas condições ela tem colocado em risco tanto a vida do servidor como também a vida das pessoas que utilizam os nossos trabalhos. Então, um profissional que não se sente seguro, não se sente protegido, ele também vai ter dificuldade no seu processo de proteção e de ajudar esse estado a pensar as saídas que são impostas por essa pandemia. Então, hoje, a gente tem um grupo muito grande de profissionais que estão afastados por problemas de doenças. É necessário que a gente está falando aqui do cumpra-se. Então, se tem inúmeras lives tentando, nessas lives, tentando trazer informações sobre o uso dos EPIs e dos EPCs, mas não adianta que a gente tenha todas essas lives se esses equipamentos, os EPIs e EPCs, que são os equipamentos de uso individuais e coletivos, não estejam acessíveis ou então estejam acessíveis de maneira muito precária. Ou seja, alguns fora dos padrões sanitários e outros em quantidade de número muito reduzido que não é capaz de garantir a proteção. Então, um outro elemento que é importante que se cumpra, se faça, é a notificação compulsória. A gente está indo para o campo e muitas vezes a gente lida com colegas que foram contaminados pelo COVID. Esses colegas informam a coordenação e a direção, mas a gente não tem essa informação. No caso de profissionais da assistência, da saúde e da educação, muitos são profissionais itinerantes que com essa não informação ele pode ser um vetor, ele pode ser um agente, porque às vezes ele está de manhã com uma turma, à tarde em outra, às vezes, se for o profissional da educação, ele vai para outras escolas. A assistência não é muito diferente, então a gente está aí no front, na linha de frente desse processo de atendimento, mas a gente está vivendo situações seríssimas de ausência de condições de trabalho, de assédio moral e a gente vê aí todos os dias saindo nos jornais informações a respeito dos números do aumento das vítimas de violência e violações de direito, então a gente lá na ponta são essas pessoas que a gente atende e a gente está percebendo que o Estado não está respondendo às demandas dessas pessoas, então a gente entende que o Ministério Público do Trabalho, ele precisa colocar à luz, problematizar os relatórios, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que muitas informações que chegam lá chegam com informações maquiadas, então é preciso que ele coloque uma lente não só naquilo que ele recebe como relatório, na medida que ele faz essa arguição para o Estado de forma geral, mas que ele também possa ir a campus e fazer essas fiscalizações que são urgentes e necessárias. Entendemos também que é necessário pensar a questão do trabalho, é urgente também que se faça rodízio, porque os departamentos estão com um número muito grande de pessoas e que é impossível com esses números e com as condições adversas de trabalho garantir o distanciamento que é necessário, que é orientado pela OMS e pelos órgãos de saúde e sanitário. Então é necessário urgente ir a campo, é necessário urgente olhar os números porque esses números precisam espelhar a realidade e a gente tem percebido que ele não tem espelhado a realidade. A gente também gostaria de pedir a atuação do Ministério Público do Trabalho nas inúmeras situações de assédio moral e não só a Justiça do Trabalho mas todos os outros órgãos de justiça que cuidam a respeito do atendimento das demandas dos nossos usuários. Então é isso. Obrigado, Joceline. Ô, Lurdinha, você é muito boazinha, você fica com pena de avisar para a pessoa que está... Oi, Mink, desculpa, é porque eu atendi o telefone aqui do Ministério Público falando o seguinte que a doutora que a massa é lustosa. Joceline, ótima exposição sua. Pois não, fala. Sobre a questão que você levantou do Ministério Público do Trabalho e no local e tal, está aqui, já deve ter chegado aqui, vem sempre nas nossas audiências, o doutor João Bertier, que chefia o MP do Trabalho aqui no Rio. Ele está aqui, estou vendo ele, ele é sempre muito propositivo, ele fala o que é que dá certo, o que é que não dá certo, o que é que ele conseguiu, o que é que ele não conseguiu, ele não enrola ninguém. Então, Bertier, estou vendo que você está aí e breve, vai anotando tudo aí. A Joceline já fez uma cobrança aí. Aí, depois, na tua hora, você vai dizer o que é possível e o que não é possível. Vocês também não fazem mágica, né? Mas, por exemplo, em vários casos, no caso do Amianto, em vários outros casos, o MP do Trabalho foi sensacional. em outros, faltou a denúncia fundamentada ou a justiça ou isso. Então, é bom a gente saber também, tanto do MP quanto da defensoria, o que que deu certo, o que que não deu certo, como os sindicatos têm que preparar melhor as suas denúncias para que a ação, por exemplo, da Secretaria Estadual ou do MP do Trabalho ou da defensoria sejam mais efetivas. Eu vou dar sequência. Eu pergunto, Nurdes, o Sandro César já chegou ou não? Não, ainda não, Míria. Ainda não chegou o Sandro César. Então, da nossa primeira, da nossa primeira lista, eu já vi aqui a Maria Isabel dos empregados. Dos sindicatos dos empregados domésticos. Dos empregados domésticos. Exato. É isso mesmo. Está aqui que estou vendo. Maria Isabel Monteiro. Então, amiga, a palavra é sua. Deixa eu só lembrar uma coisa bem rapidinha. Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, não sei se você já era dirigente sindical, nós fizemos uma lei, aperfeiçoamos uma lei anterior que proibia os empregados entrarem pelo elevador social. E nós fizemos o cúmplice dessa lei em alguns condomínios, do Leblon, de Ipanema, fomos com a defensoria, com a televisão, e a coisa funcionou. E na época, o sindicato das empregadas e empregados domésticos teve um papel muito, muito importante. Queria aqui lembrar esse cúmplice, que não era, digamos assim, ligado à questão da saúde, mas era uma questão ligada ao direito e à dignidade. Maria Isabel Monteiro, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado estadual Carlos Minkes. Eu já agradeço pelo convite. Quando se trata da saúde do trabalhador e da trabalhadora, é fundamental que tenha uma trabalhadora doméstica na bancada, a lei do cúmplice que deu à trabalhadora doméstica para usar o elevador social, eu não estava na época na frente sindical, mas eu sei que foi da sua autoria. Então, quando se trata da saúde do trabalhador, eu escrevi aqui uma pequena fala, porque senão passa-se despercebida, mas eu espero cumprir os três minutos. Então, hoje, nesse 27 de setembro, eu estou aqui representando uma das categorias de trabalhadoras de maioria mulheres, mulheres negras e mulheres com pouca escolaridade. Alguém está com o som aberto aqui. Pode continuar, Maria Isabel. Desculpe, alguém entrou aí. Maria Isabel, seu som está fechado. O que está acontecendo? Ela fechou o som dela. Maria Isabel, alguém fechou o seu som, eu estava te ouvindo tão bem, de repente, houve um problema aqui. Então, pronto, voltou, voltou. Então, hoje... Agora o teu tempo para não te prejudicar. Então, eu, quando eu falo da trabalhadora doméstica, eu falo de uma categoria de mulheres, de maioria de mulheres, profissionais mulheres e mulheres negras e de pouca escolaridade. E eu não falo só representando a minha categoria, como a maioria das famílias de oprimidos e oprimidas que não tem lugar e nem espaço de escuta. E quando se trata da saúde do trabalhador, inicia-se com salários dignos, boa alimentação, escolas e creches que garantam a educação intelectual desses jovens, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, com segurança e bem-estar para as nossas crianças. E muitas dessas mães trabalhadoras domésticas, quando saem de suas casas para os seus locais de trabalho, deixam seus filhos, deixam de se alimentar para deixar o pouco que tem para os seus filhos. E essas mesmas mães, ao chegarem em seus locais de trabalho, muitas das vezes não têm uma alimentação negada nos seus locais de trabalho. Elas cuidam dos alimentos dos outros, mas ao mesmo tempo são negadas de usufruir de uma alimentação. Tem trabalhadoras domésticas que já até desmaiaram em seus locais de trabalho porque são negadas uma alimentação, uma alimentação que são negadas pelos patrões e patroas. Como como uma pessoa pode trabalhar sem se alimentar e ainda tendo que pensar no sustento da sua própria família? Isto atinge diretamente a saúde da trabalhadora. A pandemia só nos comprovou o quanto é negado os nossos direitos. Muitas trabalhadoras domésticas foram obrigadas a permanecer em seus locais de trabalho neste período de pandemia ou aceitam ficar no seu local de trabalho ou então são demitidas. Palavras essas que escutam dos seus empregadores. Ou você permanece no local de trabalho ou são demitidas. Quer dizer um verdadeiro assédio moral. A medida provisória 936 que instituiu o programa emergencial de manutenção e renda que autorizou a redução e a suspensão de contratos de jornada de trabalho muitas trabalhadoras domésticas foram sonegadas através dos empregadores obrigada a permanecer em seus locais de trabalho ou então eram demitidas. A mesma coisa é a medida provisória 1045 que representa mais um retrocesso para os trabalhadores tirando os seus direitos que já estão garantidos. Muitos patrões e patroas são capazes de ligar para os sindicatos e perguntarem para nós que estamos lá. Nós somos obrigados a fornecer alimentos para as trabalhadoras domésticas? Nós somos obrigadas a descontar os alimentos da trabalhadora doméstica? Isto quer dizer senhores e senhoras isso é um verdadeiro absurdo e isso atinge diretamente a saúde de uma pessoa. Como uma pessoa ou um ser humano pode trabalhar sem ter uma dignidade de uma alimentação? Como que pode acontecer isso? Isso acontece porque não temos fiscalização no local de trabalho. Então vale ressaltar que uma das primeiras vítimas do Covid foi uma trabalhadora doméstica dona Creonice Gonçalves moradora de Miguel Pereira que foi contaminada pelos seus empregadores que chegaram de uma viagem ao exterior e também a vice-presidenta do sindicato das trabalhadoras domésticas de volta redonda Ângela Maria Anselmo que a Ângela estava envolvida diretamente com doações de cestas básicas e materiais de limpeza. A Ângela também foi contaminada por Covid e foi a óbito. As nossas reivindicações como categoria e como presidenta do sindicato de atender uma base porque eu atendo diretamente a minha base e tenho oportunidade de ter grupos de WhatsApp de trabalhadora doméstica que é o meio que mais atinge a categoria é o WhatsApp então eu vejo as necessidades como a fiscalização no trabalho é essencial a fiscalização para que a lei 150 de 2015 sejam cumpridas punições para os empregadores que não cumprem a lei 150 outra coisa está acontecendo vários casos de trabalho escravos também análogo à escravidão com trabalhadoras domésticas no Rio de Janeiro foram três casos esse ano fora em outros estados do Brasil mas a nível de Rio de Janeiro também houve casos então também tem uma punição para esses empregadores porque pagar a fiança não resolve pode concluir Maria Isabel concluo obrigada querida outra coisa atendimento de saúde especial para as trabalhadoras domésticas porque as trabalhadoras domésticas trabalham diretamente com os problemas da família que ela trabalha e os problemas dela então a saúde mental da trabalhadora doméstica precisa de um atendimento especial outra coisa creche modelos creche modelos é modelos creche modelos para filhos dessas trabalhadoras porque isso também atinge diretamente a saúde da trabalhadora quando ela não tem um local seguro para deixar o seu filho saúde preventiva para as trabalhadoras domésticas que uma creche modelo ela vai atender tanto os filhos com necessidades especiais quanto as crianças que precisam também de ser cuidada enquanto suas mães estão em locais de trabalho obrigado Maria Isabel Maria Isabel deixa eu te dizer depois eu gostaria você fez muitas denúncias fundamentais inclusive três de trabalho equiparado a trabalho escravo eu gostaria que depois você mandasse esses três casos para a comissão do cúmplice e também para o nosso companheiro João Bertier que está aí já combateu outros casos de situação equivalente ao trabalho escravo então olha parabéns aí pela sua intervenção e vamos dar sequência aqui eu pergunto a Mônica Caris não não chegou ainda mas é do médico sim do sindicato dos médicos é a Carine ou é a Naya então vamos ouvir eu estou gostando desse primeiro bloco que é só mulheres só de dirigentes sindicalistas até que enfim puxei a tardinha para o meu lado Naya Cuertas palavra é sua parabéns a todos os médicos que mostraram que apesar do obscurantismo apesar das perseguições apesar das péssimas condições de trabalho conseguiram dar uma volta por cima honrando honrando a profissão Naya palavra é sua é bom dia a todas e todos e todos que estão participando dessa audiência pública e os que estão nos assistindo pelo youtube eu acho que a gente eu como sou a primeira trabalhadora não porque não sou a primeira porque assistente social também é trabalhador da saúde mas é muito importante inclusive mas acho que tem que estender deputado carlos todos todas nós e todos nós passamos por muitas dificuldades durante essa pandemia nós médicos e médicas a dificuldade maior é por ter um conselho federal de medicina e um conselho regional de medicina alinhados com essa política genocida do governo Bolsonaro então temos essa dificuldade de apoio nas nossas ações de trabalho né inclusive conselho federal de medicina sendo a favor que a postura é essa né do da prescrição de medicamentos que comprovadamente não previnem nem tratam a infecção é pela covid-19 é nós desde o início da pandemia nós fizemos é denúncias inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Saúde a Secretaria Estadual de Saúde principalmente em questões dos EPIs né os equipamentos de proteção individual que estavam sendo fornecidos aos médicos e as médicas na atenção primária e nos hospitais que não protegiam nada eram máscaras que não eram N95 que a preconizada os aventais não tinham permeabilidade e fizemos essas denúncias e inclusive o Ministério Público pediu que nós fizéssemos essas visitas porque o CFM o CRM não faz e nós fizemos entramos também com o pedido tanto na Secretaria Municipal quanto estadual e fizemos na questão da insalubridade que tinha sido propagandeada pelo governo federal pelo Ministério da Saúde que todos os trabalhadores e trabalhadores da saúde teriam direito à insalubridade em dobro até hoje não temos resposta contra isso quanto a isso nenhum de nós recebeu essa insalubridade dobrada nós passamos por várias dificuldades porque principalmente no município do Rio de Janeiro e no próprio estado a terceirização precariza muito as relações de trabalho né temos aqui a professora doutora Maria Helena Machado que é pesquisadora da ESP Feocruz nos permitiu que utilizássemos dados da pesquisa que ela realizou entre abril de 2020 e junho de 2021 com trabalhadores e trabalhadoras da saúde mais de 70% dessa força de trabalho é feminina não é à toa que hoje em dia a gente vê mais mulheres né participando das direções dos sindicatos e nessa luta no geral pela saúde nos conselhos como é o conselho o conselho de assistentes sociais é o conselho regional de psicologia e outros 60% desses trabalhadores e trabalhadoras da saúde estão em hospitais públicos e atenção primária e esses vínculos extremamente precarizados através das OSS tivemos atraso salarial até hoje a Rio Saúde que é uma empresa da prefeitura do tesouro municipal igual a Colurb não pagou o 13º do ano passado nem apresentou para essas trabalhadoras e trabalhadores isso no geral não são só médicos né trabalhadores da saúde um plano de como iria pagar fazer esse pagamento não é à toa que no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro a gente teve até maio até junho desse ano 101 óbitos de médicos por covid isso representa é 12% do total do país que é 844 médicos e médicas mortas por covid-19 as nossas condições de trabalho continuam precárias equipamentos os EPIs melhoraram mas o volume de atendimento é absurdo e porque vários colegas e colegas como não temos eu inclusive sou trabalhadora de OS trabalho em atenção primária saúde tenho mais de 60 anos não fui afastada tenho comorbidade no ano passado muito de nós continuamos trabalhando médicos enfermeiros técnicos de enfermagem e outras categorias não fomos afastados pela covid continuamos trabalhando e muitos pediram demissão pelas próprias condições salariais e a condição porque esse trabalho precarizado que é terceirizado apesar de ser CLT muitos contratos foram feitos o estado fez no caso do hospital Anchieta terceirizou pagou até profissionais fez por PJ por pessoa jurídica que tem até hoje ações na justiça trabalhista então essa insegurança trabalhista toda gera também além da ansiedade as pessoas se demitem os profissionais se demitem e tem uma dificuldade muito grande da gente isso não estou dizendo nas regiões mais distantes do centro do Rio de Janeiro eu trabalho no grande centro do Rio de Janeiro então isso é uma coisa que a gente vê então são coisas que fazem com que os profissionais se distanciem e não queiram trabalhar na atenção primária que é a porta aberta de tudo nós não fechamos as portas durante toda a pandemia e o número de profissionais infectados e doentes é muito grande outra outra reivindicação nossa tanto para o estado quanto o município é que nós da atenção primária fomos vacinados em janeiro primeira dose 20 de janeiro e segunda dose dia 16 de fevereiro e não estamos sendo contemplados nessa vacinação de reforço fomos vacinados não tenho nada contra vacina contra nenhuma vacina com a primeira vacina que foi a Coronavac ora sabemos muito bem que quanto maior o número da população vacinada que deve chegar a 80% no Brasil a gente tem é mais seguro a transmissão é menor o adoecimento é menor mas nós temos direito a isso eu mesma tive covid estou retornando da covid tem 20 dias não precisei ser internada mas tive muitas complicações tive um estado fiquei muito debilitada e isso acontece com todos nós então eu acho que isso é uma coisa muito importante nós trabalhadores e trabalhadores da saúde temos que estar cada vez mais juntos cobrando do estado do município do governo federal os nossos direitos e esse direito é da população que nós precisamos atender e queremos atender como somos SUS defendemos o SUS público e gratuito nós queremos atender a população com dignidade que ela que ela esteja protegida de contaminação inclusive por nós mesmo profissionais da saúde que tem a vacina para todos nós e vacina só é completa com duas doses não adianta a propaganda que temos 90% da população do município do Rio de Janeiro vacinada se é só com a primeira dose é a segunda dose após 15 dias desculpe se eu me se eu me estendi eu tentei colocar aqui o não imagina foi ótimo Naya muito obrigado deixa eu dizer pessoal nós estamos começando a perder um pouco o tempo nós já estamos aqui passamos das 11 e na verdade ouvimos 4 dirigentes sindicais todas mulheres combativas eu queria Naya dizer para você que nós aprovamos como você bem sabe participou o PCCS da saúde plano de cargos e salários estão brigando firmemente pelo cumpra-se do PCCS vamos fazer o seguinte Tenório Lourdes e Ciro vamos ouvir mais 2 representantes sindicais tem que ouvir pelo menos algum homem porque agora é o contrário tem que ter cota de homem né vamos ouvir mais 2 e depois nós vamos começar a alternar autoridades e sindicalistas para não ficar uma extensa um extenso bloco só de sindicalistas então eu queria aproveitar para saudar companheiros antigos que eu já vi aqui o Carlos Fadel antigo companheiro coordena a área da saúde de vários sindicatos da Fiocruz e minha querida companheira Lúcia Soto que eu estou vendo aqui que está agora na Fiocruz foi deputada comigo fez várias leis junto comigo sobre a saúde da mulher sobre o cumpra-se eu tenho todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pela Lúcia Soto vamos ouvi-la mais tarde então passando agora aqui continuando com mais 2 sindicalistas inaugurando aqui a cota a cota dos homens vamos ouvir aqui o Wagner Bezerra fisioterapeuta também sindicalista combativo Wagner a palavra é sua bom dia todos me ouvem todos conseguem me ouvir o deputado consegue me ouvir perfeito eu quero primeiro saudá-los dar esse bom dia a todos é um prazer estar aqui reunidos com tantas autoridades e tantos companheiros sindicalistas nós profissionais da saúde ficamos felicíssimos bem agradecidos deputado Carlos Ney com o convite do seu gabinete para poder participar dessa iniciativa e nós temos que realmente nos unir no sentido de fazer o melhor buscar o melhor e trazer de uma forma objetiva tudo que vem acontecendo é sabido que desde março de 2020 nós vivendo esse momento de exceção os profissionais de saúde vivenciaram e ainda vivenciam uma situação de beira de abismo que a gente pode dizer de ponta de faca como foi colocado pelos colegas sindicalistas aqui quanto as questões econômicas quanto as questões de uso de EPI se tem ou se não tem entendeu os vínculos de contrato de trabalho que foram colocados aqui de forma temporária de forma frágil de forma débil que não garante para os profissionais de saúde uma segurança uma estabilidade como é que você pode enfrentar uma pandemia uma situação difícil complicada em que você diariamente você lida com a rescindiva de óbitos com a possibilidade também de se contaminar se você não tem uma estrutura uma logística adequada e isso aconteceu em todos os setores isso aconteceu no município e no estado promessas foram feitas os profissionais de saúde tiveram a paciência de sentar de buscar de reivindicar da maneira adequada de maneira ordeira mas eles não foram respondidos adequadamente haja vista a questão dos hospitais de campanha existe uma pendência muitos colegas ainda não receberam os salários estão sem receber isso é um fato então nós não precisamos ser tão redundantes para concluir e apontar que existem diversas situações que desrespeitam tudo aquilo que está na política nacional de saúde do trabalhador se você tem o Renato o Seresto nós lembramos de todas essas portarias e nós lembramos o quanto elas foram naturalmente todos os seus protocolos foram esquecidos foram postos de lado de uma forma sumária de uma forma fria e calculista porque na verdade verba verba tem sempre tem verba o que falta é vontade política de se realizar uma cobertura adequada ao profissional de saúde nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais somos 300 mil no Brasil somos 60 mil aqui no estado a fisioterapia cresceu nesse momento da pandemia frente às questões de atendimento aos pacientes das UTIs às questões dos respiradores sabendo manipular fazendo todo o procedimento adequado toda uma abordagem adequada terapeutas ocupacionais também que são tão importantes na saúde mental e todos os demais profissionais de saúde todos eles esquecidos todos eles postos um canto chamado de heróis publicamente isso foi repetido isso foi propagado em todos os lugares chamado de heróis mas a consideração simples como um trabalhador que merece cargo horário adequado adicional de insalubridade que merece o EPI adequado que merece alimentação no trabalho adequado são inúmeras deputado e autoridades que estão aqui presentes as queixas que nós recebemos de todo o estado elas se igualam nesse sentido os colegas sempre apontam isso a questão do adicional de insalubridade e a descompensação em termos de carga horária os excessos que são dirigidos a esses profissionais para que eles deem conta deem conta da fila deem conta da quantidade de pessoas afetadas que merecem que precisam do atendimento da intervenção daquele fisioterapeuta então o que acontece sendo bastante objetivo nós podemos alinhar todas essas denúncias que nós recebemos e ainda estamos recebendo por via de e-mail por via de contato pessoal dos profissionais de todo o município não só do Rio de Janeiro mas de todo o estado falando a respeito de tudo isso que começou a acontecer lá atrás em março de 2020 não queremos tomar o tempo queremos agradecer e usar esse instrumento da melhor forma possível como foi muito bem colocado pelo deputado Carlos Mink esse encontro ele tem que ser enriquecedor ele tem que aglutinar todo tipo de denúncia ele tem que fortalecer a união desses sindicatos que estão aqui a imagem e a presença e importância do trabalhador para que possamos alcançar justiça alcançar justiça e como eu disse antes que todas essas portarias e todos esses protocolos que nós temos de segurança das NRs do Renaste Seres da política nacional do saúde do trabalhador possam ser aplicadas na verdadeira acepção da palavra que está ali exposta e o meu agradecimento a todos gostaria de saudar a todos por essa oportunidade e que possamos nos unir as autoridades que estão aqui para a gente poder fazer esse combate da melhor maneira com sabedoria com propriedade e determinação obrigada deputado Carlos Lima obrigado a todos a sua palavra cumpriu com mérito a cota dos homens na quinta intervenção aqui ô Wagner mais adiante eu queria falar contigo procura depois a Luz e o Ciro um outro assunto que não é de hoje eu tenho uma lei antiga sobre a acupuntura que permite que profissionais como fisioterapeutas enfermeiros pratiquem e há muita resistência em relação a isso eu queria retomar esse tema mas a gente fala uma outra hora contigo eu me lembrei aqui agora desse tema importante da acupuntura tá bom vai será um prazer deputado será um prazer tá bom prazer pessoal um abraço obrigado vamos ouvir o sexto representante sindical e a partir daí eu vou alternar com autoridades das secretarias do MP e da pesquisa pergunto aqui se o bancário está presente o Lurdinha quem quer bancário o bancário está presente o bancário Ronaldo Gonzaga quem está aqui pelos bancários o Ronaldo Gonzaga Ronaldo então olha eu queria então chamar Ronaldo Gonzaga dos bancários desde já Ronaldo externando aqui minha saudação nova direção do sindicato que não foi uma continuidade da anterior não só a lei da LER mas a lei não mais que 20 minutos aquela outra que vocês pediram que proíbe os gerentes obrigarem o bancário levar para casa a chave do cofre virar vítima de sequestro olha eu acho que as quatro leis aqui pelo menos do sindicato dos bancários além disso o sindicato dos bancários talvez seja maior pelo menos do município ele se mete em tudo que é questão ligada à cidadania de combate à dengue combate à corrupção apoio às lutas democráticas vocês estão com as coisas para não dar sujeira nos outros sindicatos todos os sindicatos participam aliás vamos estar todos juntos nesse dia 2 de outubro no sábado juntando as lutas sociais e sanitárias com as lutas pela democracia e contra o fascismo Ronaldo Gonzaga a palavra é sua obrigada deputado uma saudação a todos um bom dia a todos e todas eu aqui estou representando na verdade o José Ferreira que é o atual presidente do sindicato e o Edelcio Figueiredo que é o secretário de saúde também do sindicato dos bancários eu sou diretor estou diretor do sindicato dos bancários na secretaria de saúde e como o tempo é curto o tema é muito aborda muitos muitas dificuldades eu vou tentar ser bem sucinto em tudo mas fazer uma denúncia na verdade como o novo deputado colocou nós temos aí a lei da LER que é descumprida pertinentemente pelas empresas que não emitem as CATs e na concessão dos benefícios e a INSS também indefere os pedidos e quando indefere não reconhece o nexo entre a doença e o trabalho isso é um dificultador para a gente porque a empresa no regresso do funcionário no pedido de benefício pode demitir isso acontece constantemente a secretaria de saúde se mantém atuante o sindicato tem mais de 90 anos de luta e a gente tem um trabalho muito bem feito nisso a gente não tem esse reconhecimento do nexo contamos aí com as instituições públicas são os serés que nos apoiam com laudos e os médicos assistentes que comprovam o adoecimento do trabalhador e mesmo com tudo isso a gente tem essa dificuldade na concessão nem se falar que o Ministério da Saúde não tem o reconhecimento das CATs emitidas pelo sindicato que não são notificadas as empresas não emitem o INSS não notifica e nós hoje temos um trabalho de digitalização dessas CATs para fazer essa notificação eu não sei se tem alguma representação do INSS mas eu gostaria muito de saber o porquê do descumprimento dessa lei que na minha opinião não tem motivo eu vou falar também do CBO que é o Conselho Brasileiro de Ocupações que as empresas jogam uma cortina de fumaça na cara do perito que ela muda o nome da função para que não tenha lá relacionada a função do bancário com o adoecimento e o nexo vou falar também de Covid que a categoria foi colocada como essencial e perdemos muitos companheiros só aqui no sindicato que os diretores faleceram não vou nem falar da base que isso aí foi muitos companheiros faleceram e nós não paramos a pandemia toda tivemos uma concessão de vacinação aqui por um pedido do sindicato mas não foi cumprido a categoria entrou na fila normal de toda a população e não teve nenhum trato diferenciado com relação a isso e vou falar também que as CAT não estão sendo emitidas os companheiros ficam afastados por 14 15 dias e no seu regresso não se mantém se mantém em tratamento mas não se mantém em benefício e por isso também não é emitida as CAT pelas empresas embora tenham adoecido eles e seus familiares dentro do ambiente de trabalho uma outra luta que o sindicato está tentando trazer a reflexão sobre ela é o adoecimento psiquiátrico que dentro da categoria é um índice alarmante a gente em razão das metas dos assédios da redução dos funcionários a gente tem um adoecimento que se mostra tão alto quanto ela era que hoje no atendimento da Secretaria de Saúde e as empresas como sempre a gente tem esse governo nazista que não reconhece o trabalhador como uma categoria importante desse país que constrói e faz toda essa máquina funcionar e a gente hoje tem uma atribuição ao trabalhador pelo seu adoecimento na verdade é o trabalho que dá a adoecimento o trabalhador que é culpado é o cara do ensino então companheiro a gente tem uma luta grande e precisa não só dessa audiência mas de muito mais tempo para discutir sobre isso a gente participa do Fórum de Saúde Trabalhador da Fiocruz com o companheiro Fadel que é um local onde se debate e tenta trazer soluções para essas dificuldades que todos os sindicatos não só o meu tem nesse momento e espero que tenhamos uma outra oportunidade já agradecendo por essa a possibilidade de estar colocando aqui as nossas dificuldades informar se algum interesse de alguma instituição de participar de um dia de trabalho conosco aqui as portas sindicatos estão abertas para que seja configurado toda essa dificuldade que a gente passa e o trabalhador bancário nesse momento é isso companheiro está sem áudio de aqui obrigado Ronaldo Gonzaga um forte abraço a toda a diretoria do sindicato dos bancários e agora o anunciado vamos alternar com representantes dos poderes e da secretaria queria que anunciar representação de mandatos a Mayara Barbosa está representando o mandato da minha querida companheira Dani Monteiro do PSOL ela preside também a comissão de direitos humanos da qual eu sou vice e é uma uma companheira de primeiro mandato que está sendo reconhecida por todos como muito combativa e também o o Cone representando o mandato do Valdeck é é Madelon é o Valdeck é um dos deputados mais ativos em várias áreas da educação ciência e tecnologia saúde também é vamos ouvir agora é eu queria ouvir a quem está representando aqui a a secretaria de saúde é a doutora Heralda não? isso eu estou a doutora Heralda está aqui presente? sim cadê? está aqui eu não estou vendo onde é que ela está? a Heralda está junto com a Cris Freire da secretaria não, não tem Cris não, é por isso bom dia deputado Mink está aqui entre nós? sim bom dia deputado Mink bom dia a todos e todas o senhor está me ouvindo? então perfeito eu vi que você vai fazer também uma apresentação sobre alguns pontos pela secretaria eu agradeço só pedindo para não extrapolar aqui o nosso tempo que a gente quer ver claro a sua apresentação e que é também que você se pronuncie dentro do possível nós já ouvimos seis representantes de sindicatos então se você pudesse pronunciar sobre alguns que você julgar que a secretaria pode se posicionar ou pode assumir algum tipo de compromisso com as questões propostas e denúncias também mas claro vamos ver a sua apresentação e mais uma vez agradecendo a sua presença aqui entre nós então a palavra é sua muito obrigada pelo convite então é importantíssima a fala dos sindicatos e aí a secretaria estadual de saúde ela publicou a nota técnica número 27 em maio de 2020 considerando o acidente como acidente de trabalho é a infecção pelo covid esse acidente de trabalho ele é para fins epidemiológicos e estatísticos então a gente implementou essa notificação como acidente de trabalho e aí a gente vai mostrar aqui na nossa apresentação o aumento do número de notificações de acidente de trabalho o que também é muito importante colocar o sistema Civep que é a vigilância de casos de gripe ele era antes da covid uma vigilância sentinela e aí com a covid como pandemia ele deixou de ser sentinela passou de ser de notificação em todos os locais todos os estabelecimentos de saúde só que não havia o campo ocupação nessa ficha então o Ministério da Saúde incluiu o campo ocupação para que a gente pudesse conhecer para poder fazer as ações de prevenção de proteção conhecer quais são as ocupações mais expostas então esse preenchimento do campo ocupação depois de instituído a gente verificou que estava muito reduzido então a gente vai ter quando no banco do tabinete da SES a gente vê as fichas de notificação de todos os casos e só tem 2% da ocupação preenchida nessa ficha então a gente tem dois sistemas de informação o Civep que fala das internações dos casos e dos óbitos e temos o SINAN onde o Estado do Rio de Janeiro implementou essa notificação de Covid como uma notificação compulsória de acidente de trabalho então é importante a gente ter essas duas essas duas fontes de informação e aí percebendo que no Estado do Rio de Janeiro a gente tinha uma fragilidade dos pontos de atenção à saúde que fazem essa RENASCH que é essa Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador a gente instituiu uma deliberação a SES com todas as secretarias municipais então a gente pactuou em abril de 2021 a deliberação Cib onde todos os municípios se comprometem a estruturar a saúde do trabalhador em todos os pontos de saúde então a gente vai mostrar agora essa deliberação Cib ela tem um prazo de 180 dias ou seja em novembro de 2021 os municípios do Estado devem ter organizado a sua saúde do trabalhador para que o trabalhador possa ser atendido em toda a rede e a ocupação para que a gente tenha ações de prevenção e proteção registrada em todos os documentos da rede SUS eu vou passar agora a palavra para o Pedro Filho que é o assessor da saúde do trabalhador para fazer uma apresentação bem rápida do cenário e das notificações que nós implantamos perfeito obrigado isso é é que o tempo você tem um pdf ou um pdf ou um pdf ou um pdf agora agora foi todos estão vendo bom dia a todos e a todas meu nome é Pedro Filho eu sou da saúde do trabalhador aqui no Estado epidemiologista e eu vou falar o mais rápido possível porque eu sei que o tempo é curto estão todos vendo então a apresentação bom essa apresentação ela é baseada no nosso boletim epidemiológico de acidentes de trabalho que já está praticamente pronto e vai ser publicado em breve no site da Secretaria de Estado nesse primeiro gráfico a gente observa o coeficiente de incidência de acidente por trabalho entendendo percebam que o nosso sistema que é o SINAM é o sistema de informações de agravo de notificação que a Aralda citou inclusive é utilizado para notificação de acidentes de trabalho por covid também então o que a gente percebe aqui nesse gráfico que a taxa na barra azul na coluna azul em 2020 a maior encontrada foi na região da Baixada Litorânea e em 2021 na região do Médio Paraíba nesse segundo gráfico é a frequência acumulada do caso de acidente de trabalho segundo região de saúde ano de notificação houve um grande aumento do fluxo de notificações inclusive por acidentes de trabalho relacionado a covid entre 2020 e 2021 os percentuais aqui que vocês estão vendo são os percentuais de acidente de trabalho por covid especificamente em relação ao total de notificações ou seja mais de 90% em algumas regiões como vocês percebem na Metropolitana 2 na região serrana na Baixada Litorânea mais de 90% das notificações de acidente de trabalho são por covid nesse terceiro gráfico é a frequência de casos de acidente de trabalho em percentual nos principais municípios que apresentaram o maior percentual nos 15 maiores municípios com maior número de registros e o que a gente percebe aqui técnico de enfermagem enfermeiro e médico são aqueles aquelas ocupações e profissões que apresentam o maior percentual de acidente de trabalho por covid há outros inclusive auxiliar de escritório agente de saúde comunitário faxineiro fisioterapeuta etc nesse terceiro gráfico frequência de casos notificados de acidente de trabalho por covid segundo que sexo e faixa etária vocês podem perceber que a gente usa sempre uma faixa etária acima de 10 anos porque encontra-se ainda trabalho infantil não só no Rio mas no Brasil então nós consideramos sempre essa faixa etária também apesar de ser ilegal o trabalho infantil mas a gente sabe que essa faixa etária é importante 10 e 14 anos então 100% de acidente de trabalho em mulheres em pessoas do sexo feminino a partir de apenas de 60 a 69 anos que a gente percebe o maior predomínio no sexo masculino nesse outro gráfico é a frequência relativa percentual também de casos segundo raça e evolução do caso aqui a raça perdão aqui é em relação às categorias da evolução do caso a evolução do caso é um campo da ficha de notificação do SINAM que é preenchido sempre no final do processo de investigação então existe a evolução por cura por incapacidade temporária incapacidade parcial incapacidade total e até por óbito devido ao acidente aqui infelizmente também tem muito campo em branco a gente vê que o campo em branco aqui o maior percentual é encontrado entre brancos e negros e considerando aqui o caso negros como a união de pretos e pardos e nas outras colunas o percentual de cura maior também entre branco e o percentual de incapacidade eu que chamo a atenção incapacidade a incapacidade temporária maior em negros e negros além da incapacidade parcial e 100% na incapacidade total entre negros e especificamente a pardos aqui que foram unidos nessa coluna enfim é é um trabalho descritivo inicialmente esse gráfico aqui a gente vê a evolução a tendência das notificações durante cinco anos nos primeiros três anos antes da inclusão da covid vocês podem perceber nessas linhas de baixo que é muito muito próximo havia uma certa estabilidade a partir de 2020 esse número de notificações sobe bastante e aqui no ponto de lado a gente vê a tendência por média mora sendo que essa linha azul em 2021 já mostra a tendência de redução em alguns meses mas nos últimos dois meses tendência de aumento de elevação esse mapa é o mapa de preenchimento do campo ocupação na nossa ficha do Sinan existe um campo chamado ocupação e a completude desse campo era analisada também em todo quadrimestre em nosso relatório para ver o grau de bom preenchimento preenchimento válido a gente percebe aqui é que ainda existem muitos municípios com um pouco ou quase nenhum preenchimento vendo os municípios em marrom e essa cor que eu acho que é rosa mas a maioria dos municípios estão com bom preenchimento acima de 95% do campo ocupação e isso em 2020 em 2021 também há um grande percentual de municípios com preenchimento válido com preenchimento que a Secretaria entende como válido bom preenchimento mas ainda esses municípios em marrom as percebem que principalmente na região noroeste e na Serrana ainda muitos municípios ainda com dificuldade nesse preenchimento agora nos últimos dois gráficos aqui falando especificamente do Sivep que é esse sistema utilizado principalmente para internações 98% das notificações ainda apresentam ocupação não especificada isso também se deve ao fato de que todas as notificações que vão pro Sinan que é aquele que notifica acidente de trabalho elas são revisadas pelos municípios então boa parte dessas notificações ocupação não especificada serão revisadas e depois novamente notificadas no Sinan com ocupação retificada e aqui levando-se em consideração então somente as ocupações especificadas a gente já percebe aqui outras categorias como gerentes de operações comerciais além daquela de enfermagem já esperada trabalhadores de estruturas de alvenaria advogados motoristas outras categorias profissionais que no Sinan já não apareciam ou apareciam em menor percentual nesse último gráfico frequência relativa de óbito e aqui é um outro sistema de informação o sistema de informações sobre mortalidade e aqui a gente percebe aqui que aposentado pensionista passando especificado dona de casa são categorias ainda utilizadas no Sinan mas não são categorias válidas pela CBO é outro também outra questão que está sendo discutida no nosso grupo de trabalho aqui de trabalho com a informação para que essas categorias sejam na medida do possível pouco utilizadas ou recomenda-se até que não sejam utilizadas por não serem categorias reconhecidas pela CBO eu vou pedir para você realmente dar uma encurtada já está acabando? já acabou já tinha acabado desculpa que foi indevido olha eu obrigado pela ótima exposição vocês queriam destacar alguma coisa que eu tenho que passar para os outros até para comentar esses dados eu ia pedir depois para vocês mandarem para a gente para para a gente passar depois doutora Heralda para passarmos depois para todos os participantes da reunião que o óbvio que foi foi apresentado um volume enorme de dados muito importante que deve ser analisado e afinal de contas em vista disso qual é a significância o que é que se pode fazer o que é que isso nos revela isso é uma coisa que exige uma leitura mais profunda então eu pediria para você passar pode ser para Lourdes para Ciro para o Tenor a gente vai passar para todos os participantes mas vocês queriam dar uma palavra final antes de eu passar para o próximo até para comentar aos postos das intervenções anteriores eu queria ressaltar como a Maria Isabel colocou do trabalho dos auditores do trabalho da Secretaria de Economia voltou a ser Ministério do Trabalho atualmente mas que aquele resgate feito das empregadas domésticas no trabalho análogo à escravidão foi dos auditores fiscais do trabalho então eles são parceiros muito importantes na fiscalização do trabalho de todas as NR então é importante que a gente sempre conte com essa parceria com essa atribuição que eles têm e o trabalho que eles realizam eles não pararam de realizar as inspeções então é importante também a gente ressaltar esse outro parceiro que é o atual Ministério do Trabalho pelas Superintendências Regionais de Trabalho essa aqui do Rio de Janeiro só para encerrar muito obrigado muito obrigado olha eu queria saudar o Cadu Miranda dos representantes do Conselho Estadual dos Técnicos em Radiologia que também é nosso companheiro depois aqui vai usar a palavra e queria pedir aqui a palavra nós vamos ouvir na sequência doutor René Mendes que é da Associação Brasileira do Trabalhador e da Trabalhadora mas antes eu vou ouvir na alternância a minha companheira Lúcia Soto que é da Fiocruz inclusive ela falou para mim que tem uma proposta que ela queria apresentar a Lúcia sempre é muito ativa muito pesquisadora cheia de ideias a gente tem há pouco tempo mas Lúcia é um prazer mais uma vez estar contigo aqui você sabe o quanto eu te amo o quanto eu gosto de trabalhar contigo você é incansável então eu te ouço em seguida doutor René e vamos tentar dar mais agilidade que a hora está avançando tem muita gente para ser ouvida o doutor Hermano inclusive o nosso João Bertier já me disse que tem horário então nós vamos ouvi-lo logo na sequência o João Bertier tem esse limite de meio dia e meio eu vou ouvi-lo meio dia no máximo João vou cumprir aqui o meu acordo contigo mas é bom você ouvir o máximo de pessoas para depois você se pronunciar passo a palavra a intrépida a intrépida Lúcia Soto bom dia muito obrigado pelo convite deputado querido Carlos Mink Tenório meu companheiro de lutas muito obrigado também que foi ele que me transmitiu o convite Fadel eu não posso deixar de citar algumas pessoas Fadel meu companheiro de trabalho que é uma figura maravilhosa o outro companheiro ex-presidente do SEBS que está aí presente também que é o nosso companheiro que é da saúde mental é uma figura importantíssima para todos nós que é o companheiro que foi presidente do SEBS e que está aí também presente né que é o nosso companheiro um minutinho aqui que eu estou vendo aqui uma mensagem só um minutinho também tá bom enfim Mink eu acho que a gente mais uma vez está convergindo nas ideias e parabenizar todas as lideranças sindicais nunca foi tão importante essa mobilização que o deputado Carlos Mink está organizando todas as lideranças sindicais trouxeram aqui contribuições muito importantes eu só queria também trazer porque eu acho que os impactos da Covid sobre as trabalhadoras trabalhadores e sobre o Brasil como um todo é gigantesco você está apenas começando a trazer a ponta de um iceberg que é muito grande muitos órfãos da Covid muitas famílias desamparadas porque muitas dessas pessoas que morreram nesse genocídio são pessoas que vão ficar sem a proteção de chefas e chefes de família então muito tem que se andar para além inclusive do afetar de como muitos dados foram mostrados eu estou hoje ajudando também Miki numa associação nacional de vítimas e afetados de proteção às vítimas e os afetados pela Covid nós temos no mínimo 130 mil órfãos da Covid e a gente sabe que alguns estados estão fazendo leis de proteção o primeiro estado que saiu na frente foi o estado do Maranhão então que já já aprovou um auxílio para essas pessoas estão identificando é um todo trabalho muito grande né mas eu queria que você abraçasse essa essa ideia também que a gente pudesse ter uma mobilização nacional de criar um fundo que possa assegurar essa proteção das vítimas da violência taxar grandes fortunas enfim tem todo um debate já organizado e você eu acho que poderia estar abraçando isso chamar até o Flávio Dino para trazer essa contribuição do estado do Maranhão que está já se organizando e com a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Maranhão então era isso e parabenizar você mais uma vez pelo também trabalho incansável e todas as pessoas que estão aqui um grande abraço querida Lúcia deixa eu te dizer nós aprovamos eu e vários deputados a gente fez várias leis em coautoria dezenas de leis durante a Covid dezenas de leis para garantir que o trabalhador não fosse obrigado a trabalhar sem as condições que ele tivesse o salário integralmente pago que ele tivesse o acesso às EPIs e EPCs que os afetados fossem devidamente indenizados e computado tudo como acidente de trabalho mas essas questões que você levantou a taxação das grandes fortunas é federal nós sempre apoiamos seguramente não vai ser aprovado nesse governo espero que seja aprovado no próximo com certeza mas tem uma legislação estadual do Maranhão a ideia do fundo é muito boa vou ligar hoje mesmo para o Flávio Dino que é meu grande companheiro eu tenho grande parceria com ele e vou levar adiante essa tua ideia vou pegar a lei do Maranhão vou falar com outros deputados nossos parceiros aqui o Valdeck a Dani vários outros a enfermeira Rejane e está aqui registrada a ideia passo agora ao René Mendes o René Mendes ele está representando várias áreas de trabalhadores e trabalhadoras e tem uma atuação e uma reflexão profunda sobre isso obrigado pela presença René Mendes a palavra é sua obrigado deputado Carlos Ming bom dia a todos e a todas eu estou em São Paulo e agradeço o convite para participar dessa audiência pública e é uma oportunidade também para rever muitos companheiros e companheiras e queria nesse momento só dar nos três minutos uma saudação em nome da Associação Brasileira de Saúde Trabalhadora e Trabalhadora a Brast da qual sou presidente no momento e contar também que estamos numa articulação nacional ampliada para a formação na frente ampla em defesa da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras é um movimento social novo no Rio de Janeiro nós temos de primeira hora o apoio e a participação ativa do Fórum Intersindical de Saúde Trabalho e Direito na pessoa do nosso companheiro Fadel que está aqui presente e também o SEST que é um dos primeiros integrantes além de centrais sindicais e outros movimentos acadêmicos profissionais associativos e principalmente da classe trabalhadora nossa compreensão é que os temas e os problemas só podem ser trabalhados se houver realmente um trabalho mais harmonizado fortalecido horizontal como movimento social que una entidades associações movimentos sociais principalmente isso funcionou e está funcionando ainda no contexto da pandemia inclusive com a caracterização técnica e científica da Covid relacionada ao trabalho e agora também nos preparando para trabalhar numa agenda nacional que possa ser desenvolvida para subsidiar as campanhas eleitorais do ano que vem do legislativo e do executivo em nível nacional e também estadual de sorte que eu trago minha palavra de apoio e incentivo de também de uma esperança na mudança e posso dizer que estamos nesse período todo da pandemia trabalhando muito pelo reconhecimento da pandemia como doença do trabalho estamos trabalhando também pela prevenção e proteção e pelos direitos adquiridos em função da legislação trabalhista que já existe e que como foi mencionado aqui não tem sido cumprida particularmente a lei 8.213 que permitiria reconhecer a Covid como doença do trabalho trago uma palavra então de saudação e dizer nós aqui de São Paulo estamos juntos com vocês e este é um movimento sem fronteiras muito obrigado bom evento boa audiência e parabéns pela ousadia das palavras aqui ouvidas e também pelas propostas aqui feitas obrigado uma boa audiência para vocês obrigado doutor René Mendes de São Paulo trazendo uma palavra também uma visão nacional e uma solidariedade a essa movimentação antes de ouvir o doutor João Bertier eu queria ouvir o Hermano Castro que está aqui também pela Fiocruz o Hermano está aí não está cadê o Hermano Miki Lúcia já vi já vi Miki só uma palavrinha Lúcia que eu esqueci eu mencionei o sanitarista da saúde mental repescagem mas é que é o Paulo Amarante que está aí também que eu queria mandar um grande abraço tem muita gente que ainda não chamei mas diga mas qual é que é a tua palavra Lúcia é essa porque eu citei que tinha um sanitarista da saúde mental reconhecido só que eu acabei não colocando quem era é o Paulo Amarante é só um detalhezinho beleza está ótimo Lucinha então antes do João Bertia eu quero ouvir o Hermano mas quero dizer que vamos ouvir várias pessoas ainda tem aqui os correios tem o pessoal da radiologia tem vários setores na saúde mental que a gente ainda não chamou e vamos chamar a gente está agora alternando que primeiro bloco foi seis sindicalistas e agora a gente está fazendo um pouco essa alternância o doutor Hermano é meu antigo parceiro talvez uns 25 anos ele foi essencial não só para aprovar mas para fazer cumprir as leis que eu mencionei no início que acabaram com jato de areia nos estaleiros com amianto nas empresas com mercúrio a gente levava os trabalhadores da Pan-Americana o Hermano fazia análise de sangue urina cabelo que a Pan-Americana dizia que não tinha ninguém doente ninguém intoxicado mesma coisa a questão da silicose os estaleiros diziam que não tinha ninguém com silicose afinal tinham mais de 700 trabalhadores bom e o amianto o Hermano dedicou talvez uns 20 anos de vida ao apoio não só de demonstrar a aprovação da lei e o cumprase da lei mas o apoio aos expostos à Abreia Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto lembrando sempre a nossa Fernanda Gianazzi uma companheira batalhadora grande Fernanda Gianazzi também dedicou a vida a esse tema e outros Hermano palavra é sua como é que você está vendo o estágio atual da saúde do trabalhador as questões da Covid os temas levantados pelas nossas companheiras e companheiros sindicalistas palavra tua companheiro Hermano Castro obrigado Miki uma boa bom dia ainda daqui a pouquinho boa tarde mas bom dia a todas e todos é um prazer estar com todos vocês tenta botar só um pouquinho mais alto você consegue botar um pouquinho mais alto não sei se eu chegar mais pra frente melhorou isso é um prazer estar com vocês enfim revendo os amigos amigas não vou citar nomes porque eu vou pecar vou ter que gastar aqui uns 10 minutos cada um mas Miki eu queria começar a te falar pela importância dessa da legislação que você conduz há mais de quase 30 anos porque essa questão do amianto vou começar por ela nos permitiu com a lei do Rio de Janeiro a montar durante a pandemia uma vigilância ativa dos trabalhadores junto com a Breia então nós conseguimos um recurso do UNTAC da Petrobras esse recurso veio pra Fiocruz e nós montamos equipes fazendo vigilância e visita domiciliar pros trabalhadores e na maioria são quem tem mais de 60 anos portanto e com comorbidade portanto dentro daquela faixa de risco e isso nos proporcionou pelo menos impedir que alguns dos nossos companheiros fossem óbitos só pra você ter uma ideia até maio quando a gente começou o projeto nós havíamos perdido cinco trabalhadores pro covid e de maio até agosto já com o projeto fazemos visita domiciliar vigilância ativa e não tem legislação pra vigilância ativa no Rio de Janeiro depois a gente pode conversar sobre isso nós conseguimos poupar vários desses trabalhadores com acompanhamento e nós tivemos apenas três óbitos durante quase um ano e três meses ou seja os primeiros três meses foram cinco e depois tivemos três óbitos durante mais de um ano então a importância da vigilância ativa a gente precisa conversar sobre isso e aí eu queria tocar em alguns pontos Mink alguns respondendo a questão dos professores a Fiocruz montou um GT do qual eu fiz parte faço parte ainda onde a gente orienta o retorno às aulas precisa de muita coisa precisa de testagem várias coisas precisam acontecer pra que tenha um retorno seguro mesmo com a vacinação avançando ainda passos lentos no Brasil o Rio de Janeiro aumentou um pouquinho mais a velocidade mas mesmo assim a gente precisa de todo toda aquela medida sanitária que a gente pregoava lá no início da pandemia então eu queria destacar algumas coisas trabalhadores que foram pra casa home office é uma exploração sem regulação isso precisa estar na pauta porque com a pandemia jogaram diversos trabalhadores pro trabalho remoto sem uma regulamentação muito clara então isso é uma questão também pra um debate que precisa ser precisa avançar então esses trabalhadores uma boa parte deles acabaram demitidos como a gente sabe 3 de cada 10 trabalhadores hoje não tem carteira assinada mas o mais importante foram os trabalhadores essenciais que permaneceram vindo como da saúde a Nair apontou bem aí estamos até agora com os trabalhadores da saúde adoecendo até hoje outros motoristas faxineiros pessoal principalmente trabalhadores entregadores e aí eu queria chamar atenção para o entregador que continua que serve principalmente a classe média que andam de bicicleta pela cidade de motos e que não tem lugar para comer não tem banheiro para utilizar passam o dia inteiro entregando para no final do dia ganhar 10 reais ou menos que isso às vezes então e trabalho em muitos locais subhumanos vocês podem ver no entorno do shopping center eles ficam sentados na calçada comendo uma quentinha que é vendida a 12 reais com o suquinho do lado então assim é preciso regulamentar isso precisa pensar como fazer passou a ser um trabalho importante para uma categoria que hoje está desempregada como eu falei de cada 10 trabalhadores só 3 tem carteira assinada então isso tudo são questões que a gente vai precisar avançar e para para a gente falar de indicadores eu acho que a gente precisaria também ter vigilância ativa com testagem isso é fundamental a gente propôs isso para os professores assim como a gente faz a vigilância com a vacinação para testes que está tendo os testes aí de estádio de futebol para o trabalho ter uma vigilância mais ativa ali com testagem hoje você faz testagem com 15 minutos pode fazer aleatório empresas que tem 100, 200 trabalhadores podem que estão retornando já podem fazer um processo de vigilância sem nenhum problema pelos serviços de saúde das próprias empresas então eu queria agora para a gente finalizar falar de um tema que a gente não abordou ainda que é o pós-covid eu tenho acompanhado trabalhadores que permaneceram entubados trabalhadores que permaneceram em enfermaria e alguns que não foram para a enfermaria mas tiveram covid e a maioria deles pelo menos em torno de 60 70% dos que internaram eles apresentam enormes sequelas não só pulmonares mas sequelas neurológicas sequelas no campo da saúde mental e aí o Paulo Amarante pode nos ajudar nisso e a gente precisa dar um amparo alguns deles tinham sido demitidos antes e agora doentes com sequelas do covid alguns por muito tempo não consegue se reintegrar no processo de trabalho então é preciso olhar para uma quantidade enorme e a Lúcia falou dos órfãos eu aqui quero falar dos próprios trabalhadores que perderam seus empregos e adoeceram e com isso não conseguem mais se reintegrar no ambiente de trabalho então é importante a gente ter um olhar diferenciado e trabalhar um pouco essa questão e para finalizar eu queria citar aqui rapidamente o Ricardo Antunes dizendo que a consequência que a gente vai ter dessas pandemias e sindemias a gente vai continuar sofrendo até que as transformações sociais profundas na direção de um novo sistema do metabolismo social inteiramente contrário ao capital serão conquistados isso é fundamental a gente espera que daqui a 15 meses eu acho que é o tempo que termina esse governo a gente possa dar a virada necessária para implementar o que a sociedade precisa obrigado a Fiocruz está aqui em vários projetos estamos montando um centro de reabilitação Cade Comunar na Fiocruz deve estar a UER já começou um vamos ter um outro lá tem mais de 2 mil pacientes do nosso centro hospitalar sendo acompanhados hoje e vamos precisar do apoio do legislativo do apoio do Ministério Público e do apoio dos sindicatos para que esses projetos possam ir à frente obrigado beleza irmão mais uma ótima intervenção será que a gente vai continuar parceiros próximos 25 anos na luta pela saúde pela democracia com certeza beleza vamos ouvir o doutor João Bertier o João Bertier disse que podia ficar até meio dia e meio um antes só de ouvir o Bertier um antes eu queria ouvir o Marco Antônio dos Correios o Marco Antônio dos Correios está aqui com a gente e é uma categoria também que ficou muito exposta além disso nós participamos de outras lutas junto com o pessoal do sindicato dos Correios inclusive relativo às condições de trabalho tempo das filas entrega nos pontos mais próximos por orientação das direções claro das empresas anteriormente se entregava em locais muito longe de onde as pessoas moravam alegando questões de segurança sindicato sempre muito atento as questões da categoria mas também as questões dos usuários e é um setor que está ameaçado aqui de privatização além de sofrer a saúde sofre muitas ameaças então eu queria ouvir o Marco Antônio e logo em seguida o nosso procurador-geral do trabalho aqui o João Bertier então Marco Antônio Correios a palavra é sua bom dia bom dia Carlos Mink boa tarde também que é meio dia em ponto agora então eu queria aqui parabenizar a sua iniciativa dessa audiência pública quero também saudar todos os participantes aqui e os companheiros trabalhadores que estão assistindo essa audiência pública através do YouTube Mink nós estamos em um ano e seis meses de pandemia praticamente dezoito meses e como todas as categorias nós também fomos de surpresa em março de 2020 e eu me lembro que logo no início nós já perdemos um diretor em nome de Tobi aquilo a gente estava apavorado inclusive a diretoria do sindicato também se reuniu para decidir quem iria entrar no afastamento porque a empresa ela aplicou um protocolo do afastamento do grupo de risco e o grupo de coabitante e tinha que preencher alguns formulários nos locais de trabalho e isso estava criando um embaraço muito grande pelos chefes imediato que estava dificultando e nós fomos obrigados a entrar com a liminar entrar com ação pedindo antecipação de tutela e conseguimos em abril de 2020 o afastamento além do protocolo tinha essa liminar e garantia o afastamento do grupo de risco e comorbidades e também um grupo que coabitava com o grupo de risco depois esse grupo foi caçado e eliminado e voltaram a trabalhar mas nesse interim nesse período Carlos Mink a diretoria do sindicato foi incansável no sentido de fazer valer o protocolo e eliminar na medida que a empresa tinha o protocolo no papel mas não estava cumprindo vários diretores nossos tiveram que ir para as unidades e fazer valer o afastamento daqueles trabalhadores porque no protocolo dizia o seguinte quando tiver um trabalhador contaminado os demais deverão ser afastados por 15 dias e isso a empresa não estava fazendo não estava fazendo e nós botava eliminar debaixo do braço e ia para a porta da unidade nosso sindicato é base estadual vamos dizer assim estamos presentes em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e isso estava assim um inferno do ponto de vista de toda hora tinha a informação que o chefe imediato não estava cumprindo o protocolo como também dentro desse protocolo que dizia o seguinte o protocolo dizia o seguinte que está em vigor no momento que o trabalhador apresenta o laudo que é identificado o contágio o chefe imediato afasta por 15 dias todos aqueles trabalhadores inclusive os terceirizados que não foram afastados e isso também logo após a esse a concretização de que tem uma pessoa infectada aquela unidade deveria se fazer a higienização também questão que não foi feita situação que não ocorreu enfim então a gente até agora reduziu um pouco em razão da vacina mas nós da direção a gente não tinha condições físicas eu também faço parte do grupo de risco eu como Ronaldão que eu estou substituindo ele foi uma situação circunstancial triste estou aqui na presidência exatamente pelo afastamento do nosso da morte do falecimento do Ronaldão que contraiu a covid após visitar algumas unidades da região serrana ele chegou a tomar a primeira dose se não me engano foi a AstraZeneca se não me falha a memória mas infelizmente ele não conseguiu resistir então aqui no Correio ainda está sendo como eu falei reduzir um pouco em razão da vacina e calculamos aproximadamente de 80 a 90 óbitos de companheiros trabalhadoras e trabalhadores que nós perdemos e agora em junho a empresa forçou o retorno porque a nossa empresa é a empresa nacional esse protocolo é para todo o Brasil mas agora recentemente ela forçou o retorno do grupo de risco nós provocamos judicialmente a juíza que eu gostaria de citar o nome dela aqui da 30ª vara do trabalho que tem tido uma atuação coerente com esse momento da doença da covid que a juíza Nelly Oliveira Peirbex o nome agora final que é Peirbex ela foi praticamente provocada para o retorno do grupo de risco e ela teve uma decisão muito importante de manter o grupo de risco afastado e citar que enquanto nós não alcançarmos 70% da vacinação do Rio de janeiro não é viável ela não tem esse entendimento do retorno desses trabalhadores que estão no grupo de risco então assim Marcos três minutos sim para concluir que eu acho que a gente falar empresa é uma coisa muito relativa nós fizemos aí quase centenas de ofícios que não eram respeitados então eu quero aqui deputado estadual Carlos Min quero aqui importar essa irresponsabilidade a duas pessoas da empresa primeiro o seu o superintendente que é responsável pelos correios no estado do Rio de Janeiro senhor Arnaldo Luiz Pérez Marte do Santos na qual foi enviado essas quase centenas de ofícios e a senhora Úrsula Ferreira de Oliveira que é responsável por todas as unidades centro de distribuição ela tinha conhecimento de toda aquilo que ela tinha que respeitar tanto o protocolo quanto a eliminar e ele fazia cara de paisagem vista grossa enquanto a gente via companheiros morrerem por estarem sendo contaminados nos locais de trabalho eu queria também Carlos fazer no final um pedido da possibilidade de um projeto de lei aí sendo aprovado na assembleia relativa considerando a covid como doença do trabalho na medida que não são os trabalhadores não estão sendo expedidos a CATE no local de trabalho e isso nos ajudaria muito queria agradecer aqui pela direção do sindicato e nossa categoria oportunidade e depois de estar aqui participando da audiência pública e depois de ter toda essa documentação aí para vários motivos aspectos jurídicos e políticos dentro da nossa luta em geral agradecer aqui muito obrigado pela você Marcos Antônio eu participei de cúmplices junto com Ronaldão até aqui no Correios no Largo do Machado o outro lá perto daquela central dos Correios perto de Irajá isso realmente foi uma perda terrível essa posso te dizer Marcos dessa gestão que você deu já posso adiantar o seguinte a questão da cobrança do CATE como já está na lei pode avançar isso sim a questão de considerar doença do trabalho eu tenho uma eu vou avançar mas eu tenho uma forte sensação que é uma lei federal mas eu vou falar com meus camaradas Bolon Freixo outros para ver a possibilidade de apresentar isso como lei federal mas vamos tentar driblar e avançar aqui e a cobrança do CATE que não tem nem que fazer lei já existe é descumprimento portanto é um caso vamos ouvir então agora o doutor João Bertier o Bertier é nosso parceiro já vou avisando que chegou aqui o Sandro César da CUT e a gente vai ouvi-lo assim como o Cadu da radiologia o Paulo Amarante da saúde mental a Liliane Teixeira da Rede Covid tem muita gente ainda Paulo Hernani muita gente ainda para ser ouvida mas vamos ouvir até por uma questão que ele já tinha avisado antes que tenha essa limitação de horário o João Bertier dizendo que ele deve ter participado de pelo menos umas oito ou nove audiências conosco desse tema e de outros algumas inclusive com a presença do Molon que o Bertier conhece bastante inclusive também amianto também agrotóxicos outras questões relevantes relevantes que não são diretamente os temas de hoje mas que são correlatos com os temas da saúde doutor João Bertier obrigado mais uma vez pela sua presença e a palavra é sua espero que possa comentar pelo menos alguns dos temas levantados continuar nossa parceria sabemos que vocês podem muito mas não podem tudo tem feito o possível até orientar os nossos sindicalistas as nossas dirigentes sindicais que estão aqui como elas podem proceder para fundamentar as denúncias para que o MP do trabalho possa ser mais efetivo João Bertier a palavra é sua muito obrigado deputado eu vou ir falando quando se eu achar que é para cortar você me avisa que eu paro vou tentar falar o máximo que eu puder aqui tá bom quando se eu achar que tá bom você me avisa primeira coisa eu só não cheguei antes porque eu tava dando aula na UERJ e vou sair pra dar uma outra aula na UERJ estão tentando acabar com ela não ouvi desculpa deputado não tá ouvindo deputado desculpa só pra anunciar a presença do meu camarada Valdeque Carneiro que é deputado comigo estamos juntos em várias frentes economia solidária defesa das universidades ciência e tecnologia o Valdeque é grande companheiro muito combativo e tava já aqui através da sua assessoria e agora tá aqui ao vivo devolvo aqui pra você João Berti então como eu dizia deputado eu tava dando aula na UERJ vou ter uma outra aula na UERJ na sequência por isso eu tô nesse intervalo aqui uma coisa que eu vou destacar de saída eu sigo muito preocupado com o seguinte o estado do Rio de Janeiro não vem com a sua cúpula a debater conosco eu sempre falo que isso é um problema a Assembleia Legislativa é a casa representativa do povo ninguém menos que o povo tá chamado por isso que o MP do Trabalho vem sempre de preferência na figura do chefe que no momento sou eu algumas questões que quero colocar aqui no tempo que eu vou poder usar primeira coisa o MP do Trabalho claro se dedicou muito a Covid pra você ter uma ideia a nossa distribuição é por matéria cada colega tem uma especialização na era Covid Covid todo mundo fez pra distribuir melhor o trabalho e tentar otimizar o resultado só de Covid nesse período da pandemia foram 9.100 denúncias que viraram 4.200 investigações porque muitas denúncias se repetem enfim 4.000 investigações temos já 41 termos assinados acordos com a empresa 60 ações ajuizadas e 97 procedimentos promocionais são procedimentos pra dialogar com a sociedade por exemplo tem um procedimento que é sobre a questão do emprego doméstico nós também não somos o órgão de arrecadação mas muitas vezes a empresa paga multas por descumprir decisão numa ação nossa ou dano moral coletivo o MP do Trabalho no Brasil reverteu 376 milhões pro combate ao Covid aqui na primeira região foram 20 milhões enfim só pra dar um panorama do nosso volume de trabalho e resultados que estamos buscando somos 76 procuradores temos 4 médicos 4 engenheiros então qual foi a nossa preocupação otimizar nosso trabalho porque nós somos 76 membros do Ministério Público espalhados pela sede e 8 representações do direito do Estado 4 médicos 4 engenheiros por isso as inspeções que eu autorizei que fossem feitas foram inspeções para casos mais agudos porque eu não posso ficar arriscando meus médicos o tempo todo se eu perder meus médicos eu colapso então eu procurei ter uma lógica de guerra manter meu exército vivo para seguir em frente o que eu lamento em alguns aspectos quando essa pandemia começou eu apostei muito no federalismo por cooperação porque é uma imposição constitucional de uma atuação do Estado em rede bom, mas enfim isso fracassou a começar por Brasília não conseguimos um federalismo por cooperação cheguei a tentar contato com o governador Witzel mas enfim ele chegou a me deixar participar do gabinete integrado mas jamais me chupou para reunião nenhuma enfim eu segui minha vida para dar uma ideia inicial do que andamos fazendo uma questão aqui do que eu fui ouvindo sindicatos e associações o que eu vou pedir a vocês em termos de estratégia para atuação conjunta notem associação e sindicato podem mover a ação civil pública como o Ministério Público pode o que eu posso e vocês não é investigar então faça uma avaliação que é a seguinte quando é não pagar salário não pagar décimo terceiro não fornecer EPI bom se o teu empregador não vai ter o recibo disso ingressa você com a ação porque se é assédio moral tem que investigar aí depende mais de nós é muito importante que os sindicatos as associações percebam que nós temos que dividir trabalho para otimizar resultado então assim tem coisas que não demandam investigação são objetivas é não pagar salário não pagar décimo terceiro não fornecer EPI bom se eu não paguei salário de EPI eu não vou ter o recibo então nesse caso o sindicato pode ele manejar a ação porque nós atuaremos no processo como custos lésicos como se fala como fiscal da lei agora quando tem um assédio para investigar aí tem que entregar para a gente tudo que demandar investigação buscar informação que não vai se entregar de bandeja mandem para a gente outra coisa importante quando mandarem assédio moral por exemplo não adianta falar tem assédio moral na empresa tal porque isso é vago demais eu não vou saber para onde começar vocês como sindicatos tem a penetração na categoria vocês conhecem as pessoas e inspiram uma confiança que eu não posso inspirar então na denúncia diz ó o fulano quer falar o beltrano quer falar o ciclano foi assediado o assedidor é o gerente tal não tem como escapar do fato de que aqui tem que dar nome aos bois uma alegação de assédio moral genérica vai ser muito complicado só aquela agulha no palheiro senão não vai dar certo então nessas denúncias procurem citar o gerente que assedia o assediado uma dica sabem quem é a melhor testemunha o cara que já saiu o ex-empregado que mais recentemente saiu mais tempo ficou é a melhor equação ele é ex-empregado a pressão diminui mais tempo ficou tem mais coisa para falar saiu recentemente coisa nova então procurem fazer a denúncia preparando ela com esse tipo de análise porque vai ajudar muito no resultado é muito importante que vocês percebam o seguinte o ministério público ele não vai dar conta de tudo não tem como então nós temos que nos aliar para dividir trabalho e a divisão tem que ser essa se não precisa investigar claro se vocês mandarem para o MP a gente atua só que é ruim para todo mundo principalmente para a sociedade então faça essa análise há o que investigar o ministério público é objetivo atua em vocês porque mover a ação vocês podem como eu também posso sem nenhum problema aqui algumas questões a mais é se falou de emprego doméstico né é vamos lá fiscalizar emprego doméstico isso é muito complicado gente porque o emprego doméstico se faz na casa do empregador que é o seu asilo inviolável para entrar lá só com ordem judicial cuidado que o trabalho doméstico né cuja raiz é escravocrata a gente sabe disso tem vários problemas esse é um deles é muito fácil investigar uma empresa eu chego lá com a minha carteira e entro para entrar numa casa sem consentimento só com ordem judicial aliás a representante da Secretaria de Estado de Saúde falou que auditores fiscais atuam nesse caso atuam mas atuamos nós também o auditor fiscal não pode mover uma ação para obter a liminar para entrar na casa de alguém que obtê-semos nós então esses casos de trabalho escravo que aconteceram o auditor fiscal entrou com o procurador agora notem com a nossa segurança e com a nossa ordem judicial obtida na justiça é um trabalho complicado para cada caso você move uma ação para ter uma liminar sem ouvir outra parte porque se ouvir outra parte a gente está lascado tem que esperar que o juiz não intime outra parte para aparecer lá e flagrar o trabalho escravo então o auditor fiscal vai sim são nossos parceiros mas vai porque a ação foi ajudada por nós a MPT a liminar foi obtida e vai com a nossa segurança o auditor fiscal no Brasil coitado ele padece de falta de estrutura recriaram o ministério de trabalho recriaram mas qual estrutura darão a esse ministério essa é a pergunta que falta responder porque criar ministério pode ser para cumprir tabela a questão é qual estrutura terão auditores fiscais muitas ações nossas quando nós somos vencedores antes da covid a gente revertia para estruturar a fiscalização com computador com material o MPT não pode ser beneficiado da própria ação jamais mas pode beneficiar aliado o que a gente fazia então assim que tipo de ministério de trabalho será esse porque é claro que a fiscalização tem que robustecer saúde mental que se falou aqui bom sou conhecido por ser uma pessoa muito realista eu acho que o mal desse século será a saúde mental 5 minutos tá doutor tá ótimo vai ser acho que isso é difícil deixa ele avançar mais porque ele está respondendo a várias questões então aí tem um tempo ok porque ele tem que responder a vários pontos e aí eu vou administrar só esse aqui os outros com rigor sempre não quando o senhor quiser subcorda não vou falar o que eu puder você está respondendo questões que eu pedi para você responder eles estão ansiando por essa por essa parceria vamos lá agora quanto ao emprego doméstico então fiscalizar é muito difícil o que nós fizemos lá no MPO Trabalho fizemos uma um convênio por hora verbal ainda com a PUC denúncia que não foi atribuição nossa vou mandar para o senhor modelo da PUC ajudar é um caminho se falou em punir o empregador escravocrata doméstico o crime não tem uma pena alta e o sujeito vai ser primário não vai ser punido severamente o que nós podemos fazer é o seguinte é o que a gente tem feito quando há trabalho escravo doméstico muitas vezes a pessoa está lá 10 anos 15 anos qual é a nossa tese que não está escrita na lei se você está escravizado contra você não fluiu para a inscrição seria um contrasenso como é que estão prescrevendo valores se eu estou escravizado então quando movemos a ação face ao escravocrata nós movemos pelo período todo 10 15 teve já quase 40 anos é a punição financeira porque se alguém está escravizado contra esse alguém não fluiu para a inscrição ele não foi a justiça por quê? porque estava escravizado nenhum escravo move a ação ele é libertado para depois se defender então é o caminho que a gente usa terceirização na saúde né esse é um problema a constituição no artigo 97 prevê que a saúde pode ser prestada por terceiros então terceirizar pode pela constituição agora o que acontece no Brasil lamentavelmente é que não é uma terceirização de um serviço as cooperativas quando eu comecei minha carreira empresas OS muitas vezes são simplesmente locadoras de mão de obra e aí burla o concurso público né eu passei minha carreira movendo a ação civil pública para que houvesse concurso público né eu costumo dizer que a nossa saúde pública se comportou como a cigarra durante o verão não como a formiga foram deixando levar o nosso inverno é o covid se a saúde pública tivesse sido tratada via concurso público criado um quadro permanente nós nos sairíamos melhor com certeza a questão é a saúde pública brasileira se comportou como a cigarra mas o inverno chegou porque o inverno sempre chega e aí o problema cresce então alguns pecados do passado os limitam no presente agora com certeza esse sistema de organizações sociais para mim não é bom para mim não é bom já cansei de mover a ação face a vários inclusive né no caso lá da pró-saúde seja prisão de desembargadores eu até virei testemunha na ação penal lá na STJ testemunha de acusação enfim esse é um problema severo mas essa é uma batalha que não tem sido bem sucedida por mais que eu vá continuar dizendo que o caminho é o concurso público saúde pública tem que ser algo de estado não dá para repassar para terceiros ainda mais quando você não repassa serviços repassa o simples fornecimento de mão de obra aí vem a Rio Saúde a Rio Saúde a empresa municipal é até uma boa ideia porque é uma terceirização para dentro é uma empresa pública esse é o caminho bom porque vai ter que vai ter que admitir por concurso público ela tem muita coisa que melhorar mas uma empresa pública é muito melhor que uma Oeste de Mocipe porque é uma reforma para dentro do estado não é uma ideia em si ruim pode ser aperfeiçoada mas o caminho é por aí é uma entidade de estado que faz concurso público para ter um corpo permanente para criar para criar pertencimento não dá para ficar saltando de OS em OS porque no ano passado você foi cooperado isso prejudica a qualidade ao final do trabalho esse é um problema a questão das CATs e do COVID como as em trabalho muito importante muito importante esse é um caso onde eu vou assim ser procurador não é carreira artística você acaba não agradando eu vou dizer para vocês o seguinte eu acho que aqui não vai dar para ficar nos extremos nem não não é doença do trabalho nem sim é por quê? vou dar três exemplos o sujeito está numa plataforma de petróleo espaço combinado se lá vários pegam COVID você pode presumir que todos pegaram lá ninguém vai chamar o vírus para depor quando se eu conhecer o fulano não vai a verdade mesmo não saberemos você pode estimar aquela constelação de indícios agora por exemplo numa plataforma de petróleo vários se contaminam mas não contaminou você pode presumir que foi lá mesma coisa se trabalha com saúde pública porque lá o COVID está com certeza alguns casos então vai dar para você dizer isso e vai dar para dizer porque você vai trabalhar com uma constelação de indícios ora bolas a pessoa está com COVID é um petroleiro está numa plataforma onde vários pegaram foi lá pode até não ter sido mas a verdade não saberemos dá para presumir que foi lá trabalha no hospital foi lá agora um teletrabalhador parcial que vai na empresa dois, três dias na rede social dele está numa aglomeração a empresa vai conseguir se defender então eu acho que aqui não vai dar para ir para os extremos é tal história aquela primeira medida provisória que dizer que a COVID não era desse trabalho era um absurdo ela pode ser defender que ela sempre é eu acho que é uma batalha complicada no campo dos argumentos aqui vai dar para você dizer que a COVID em alguns casos pode por presunção ser do seu trabalho outros casos vai ser mais complicado a prova por causa disso são cenários muito diferentes mas muito diferentes outra questão problemática o sujeito trabalha em um hospital municipal estadual em uma clínica particular onde pegou a COVID a lei não fala disso a saída para mim é a solidariedade respondem os três porque saber mesmo não saberemos como muitos da área de saúde trabalham mais de um lugar trabalham no hospital municipal no hospital estadual na clínica de saúde privada pegou aonde jamais saberemos mas podemos criar uma solidariedade porque exposto ao risco foi nos três lugares então temos que pensar nisso sim mas me parece que o extremo de sim é sempre do seu trabalho é perigoso a gente pode perder uma ideia boa por exagerar vamos lá home office ao meu ver o home office nem precisa de regulamentação é só saber usar a lei que nós temos a CLT é uma velhinha sábia é tal história o grande problema é o cara em home office não está sob controle de horário temos que construir uma interpretação é tal história eu sou um operador de telemarketing claro que eu sou um sujeito horário eu me logo na empresa para trabalhar me deslogo para parar dá para contar direitinho outro exemplo a empresa não me cobra ficar logado mas me passa um trabalho louco e me dá um dia para fazer a empresa sabe que está me cobrando mais daqui das oito horas agora um trabalhador intelectual trabalha em casa num computador não logado e faz trabalho intelectual artístico não vai dar para saber quantas horas trabalhou aí não vai dar para você pensar e limitar a jornada aí você vai aplicar a CLT na reforma trabalhista que fala que esse trabalhador não tem controle de jornada esse não tem mas muitos teletrabalhadores tem tem porque se loga para trabalhar à distância aí tem horário fixo você pode contar minutos e segundos da hora extra ou às vezes tem porque ainda que você a empresa espertamente não faz ele se logar mas dá um volume brutal de trabalho e um prazo pequeno claro que tem trabalho mais do que oito horas de trabalho tem instrumental sem regulamentação nova para cuidar disso mesma coisa entregadores essa é uma das grandes maldades do tempo de hoje por que o entregador é empregado? é um ser humano é serviço pessoal é faz ele o serviço dele oneroso é para ganhar não eventual faz o dia todo o que alega as plataformas? ah mas ele não é subordinado como que não é? é uma subordinação fruto do algoritmo esses programas induzem comportamento se você se candidata a uma corrida vai ter mais corrida se você for de ninguém que aí está pontuando hora que ninguém quer trabalhar está pontuando dia que ninguém quer trabalhar está pontuando aí te dá um padrão para cuidar do autor exportado ou já tem dia o consumidor quando você leva uma comida na casa dele no fundo a tecnologia é o novo gerente claro que são empregados e sem nenhuma lei para dizer isso tentando afunilar agora pode olha só então não só não na verdade eu estava acabando mesmo o que eu queria dizer era o seguinte eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente e é fundamental que os diálogos aconteçam para que a gente troque informação e planeje algo conjuntamente de trabalho tem lá respostas boas para dar para muita coisa agora é fundamental dividir o trabalho entre a sociedade e o Estado deputado basicamente acho que eu passei pelos pontos todos que me foram chamados então cumpre meu papel não é à toa que você é professor consegue ser didático e não foge da raia o que infelizmente acontece com muita tranquilidade obrigado o recado para todos os sindicatos está aí a receita de como preparar as ações o que dá para ganhar o que não dá o que o sindicato tem que tocar o que o MP pode tocar já sabem como encontrá-lo João Berti mais uma vez obrigado parabéns e boa aula para você obrigado vou ficar terminando vou ter que sair agora mesmo um abraço pessoal nós estamos chegando aqui na fase final tem várias pessoas ainda que a gente tem que ouvir eu já estendi o horário aqui consegui consultando aqui de meio dia e meio para uma hora então vamos ter meia hora suplementar tem várias pessoas que a gente tem que ouvir eu vou listar aqui o Sandro César da CUT o Cadu a Liliane Teixeira o Gustamante dos rodoviários a Noeli Godói o deputado Valdeque o deputado Valdeque ele estava em outra audiência mas ele já está há algum tempo aqui acompanhando eu vou esperar Valdeque mais umas duas intervenções ou três para você então intervir e mandar sua mensagem seguramente tudo que a gente for tocar pela comissão do compra vocês podem estar certos que o Valdeque estará junto como sempre esteve aliás diga-se passagem e também bom eu já falei alguns então pessoal agora eu acho que são 11h30 em ponto 11h32 temos 28 minutos vamos otimizá-los então eu vou começar aqui com o Sandro César da CUT que aliás estava programado para ser até pontos que faria abertura porque a CUT tem uma grande representatividade vários dos sindicatos aqui presentes são filiados a CUT a CUT participa historicamente das lutas pela terra das lutas pela saúde das lutas pela democracia deputada oi deputada eu sou Luísa sou do sindicato do Sandro o Sandro levou um tombo hoje e aí por isso a gente se atrasou para entrar ele não está bem por isso ele não conseguiu entrar o Mink e a Luísa também é diretora do sindicato da CUT está representado você está sem som Mink liga o som Mink Mink seu som está desligado seu som Luísa vou passar a palavra para você representando a nossa gloriosa CUT defensora da luta pela terra pela saúde pela democracia estaremos juntos no dia 2 de outubro contra o fascismo e pelos direitos dos trabalhadores todos os dias são suprimidos palavra é tua Luísa Dantas diretora da CUT bom dia a todos a todas todos quero me desculpar pelo atraso esse acidente que houve com o nosso companheiro presidente da CUT mas eu sou da direção da CUT também eu sou Luísa Dantas sou diretora do Cinti Saúde do Cinti Saúde Rio de Janeiro e estou coordenadora da CIST Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Estado no Conselho Estadual de Saúde vou falar rapidinho porque já conheço a metodologia aqui do deputado e essa essa luta de cumpra-se buscar cumprir leis é importante para a classe trabalhadora a gente tem feito isso a vida inteira e tem dado muito resultado então eu acho que por esse viés depois de ouvir o Ministério Público eu me sinto à vontade para reduzir meu tempo e ser enfática no seguinte não só o Rio de Janeiro mas o Brasil na área de saúde do trabalhador tem sentido uma necessidade de fazer cumprir a legislação de saúde do trabalhador ela não costuma ser cumprida ela não está sendo cumprida em nenhum Estado mas principalmente no Estado do Rio de Janeiro e aqui a Renast é uma legislação feita com a participação dos trabalhadores muito importante para a classe trabalhadora mas não vem sendo cumprida o Estado do Rio de Janeiro não consegue linkar a saúde do trabalhador com as entidades os serestes ficam de um lado o Estado do outro os municípios do outro e os trabalhadores ficam à mercê da sorte então um grande exemplo são os petroleiros Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e do Rio de Janeiro também em plena pandemia fizeram várias denúncias ao Ministério Público assiste buscando resposta e apoio para os seus trabalhadores que estavam adoecendo e ficando doentes em hotéis a Petrobras colocava ele nos hotéis e dali direto para a plataforma e a gente essas denúncias não conseguiram juntar todas as entidades comprometidas para dar essa resposta para tentar fazer o dever de visate então a vigilância local de trabalho do Rio de Janeiro ela é muito difícil e para isso eu quero lembrar que é importante a atuação do deputado Carlos Mink a atuação dos deputados do Rio de Janeiro não só para fazer cumprir a Renaste no Rio de Janeiro ela não atua ela quase não existe poucos serestes atuam poucos programas de saúde trabalhador municipais também mas existe algo que me preocupa mais ainda doutor Carlos Fadel está aqui irmão tanta gente boa no assunto todos sabem que o código sanitário do estado do Rio de Janeiro que tem oi desde 1975 está sendo revisado e ao ser revisado há uma luta muito grande de todos os sindicatos da comunidade que milita em saúde trabalhador para incluir vigilância em saúde trabalhador no código sanitário isso não tem acontecido é necessário que a gente coloque vigilância em saúde no trabalho dentro da vigilância sanitária junto com a vigilância sanitária isso tem causado muito prejuízo aos trabalhadores acho que seria de grande importância o olhar dos deputados progressistas que entendem a importância da saúde do trabalhador para fazer valer dentro do estado do Rio de Janeiro nesse código que está sendo revisado a saúde do trabalhador como importante vigilância é isso obrigado Luís Adan parabéns aqui vocês eu sei que apoiam todas as lutas dos sindicatos pela saúde a CUT nunca faltou ao contrário eu acho que cada vez mais esses temas tem que entrar nos acordos coletivos cada vez mais eu me lembro as primeiras guerras olha eu outro dia estava vendo uma foto deu no estaleiro Mauá em 92 com a Mauri Paciello que era presidente do sindicato Niterói São Gonçalo tinha 3 mil trabalhadores parando pelo fim do jato de areia da silicone deve ter sido uma das primeiras greves que o tema não era salário e emprego era mudar a tecnologia para garantir a saúde o trabalhador não queria morrer de fome não queria morrer de silicone e a CUT já estava presente nessa luta eu estou falando uma coisa que tem quase 30 anos atrás 3 mil operários pararam pela saúde contra a sinicose então a CUT tem uma estrada nisso mas só mais recentemente que muitos sindicatos tem colocado isso em primeiro lugar porque é tanta miséria tanto desemprego tanta opressão que muitas vezes as questões de saúde não estão na linha de frente mas agora felizmente de uns 12 10 anos para cá muitos sindicatos não só os grandes como metalúrgico petroleiro bancário mas muitos e muitos sindicatos tem levantado essa bandeira e a CUT tem apadrinhado todos eles Luísa parabéns um prazer ver vocês aqui sempre combativos e presentes obrigada quero ouvir meu companheiro Cadu Miranda da radiologia são técnicos importantes conselho estadual dos técnicos em radiologia o Cadu e seus companheiros participaram de várias ações do cumprase hospitais municipais e estaduais que não cumpriam as normas de exposição a exatamente normas de proteção radiológica exatamente ao risco radiológico outros que tinham equipamentos fechados desde o tempo das olimpíadas e o pessoal fazendo fila e vocês sabem que sem o trabalho de imagem os médicos não conseguem fazer um diagnóstico então tinha filas enormes equipamentos fechados e a turma da radiologia na linha de frente fizeram grandes audiências públicas na assembleia com mais de 400 500 profissionais é um setor que muitas vezes não é lembrado não é reconhecido mas tem sido cada vez mais com essa nova direção do conselho estadual muito combativo Cadu Miranda ah sem contar as audiências que fizeram seminários que eu participei de alguns sobre um tema que foi hoje levantado aqui mas antes da covid terceirização terceirização jeito de burlar o piso salarial quantas questões importantes essa turma combatida é bom vocês conhecerem que os sindicatos mais antigos muitos não sabem dessa nova direção da turma da radiologia que está empunhando as grandes bandeiras do movimento social e sindical Cadu Miranda Bom uma boa tarde a todos agradecer como sempre essa parceria com você deputado Carlos Mink com o Jorginho a sua equipe que sempre esteve conosco nas nossas casas sempre nos acompanhando como você acabou de falar eu não vou me alongar queria parabenizar pelo evento parabenizar a todos que aqui estiveram e vou e vou chamar a atenção de dois pontos de tudo que eu ouvi aqui o primeiro ponto que me chamou a atenção foi em relação à apresentação dos representantes da Secretaria de Saúde me chamou a atenção aqueles dados passados aqueles gráficos passados aonde o profissional da radiologia não apareceu nenhum deles lembrando que no meio da pandemia da Covid-19 todos nós sabemos que as equipes de saúde em especial a equipe médica e a equipe de enfermagem estamos na linha de frente no entanto todo o diagnóstico para a Covid através do teste depois passa por exames de imagem exames de imagem esteja através do raio-x convencional ou seja através da tomografia computadorizada e depois de internado todos os pacientes internados precisam fazer um acompanhamento também através de exames de imagem através do raio-x convencional então nós trabalhamos dentro das CTIs e dentro dos setores de tomografia que são dois setores de risco altíssimo tido como os dois setores com maior risco de contaminação no entanto pouco se fala da nossa categoria pouco se lembra da nossa categoria então me surpreendeu nós temos a informação de vários amigos fizemos várias matérias com os amigos que infelizmente se infectaram que infelizmente perderam a sua vida trabalhando nessa linha de frente dessa pandemia por esse um ano e meio mais um pouco de um ano e meio que nós estamos vivendo essa realidade então esse é um ponto que me chamou a atenção que nós nem aparecemos ali enquanto isso nós temos notícia de muitos profissionais isso seguramente será corrigido com certeza muitos profissionais nossos passaram por isso e o outro ponto que me chamou a atenção vai ao encontro do que o deputado chamou trouxe que já pontuou que são as terceirizações as terceirizações foi muito bom o doutor João lá do Ministério Público do Trabalho falou o MP do Trabalho mas é importante chamar a atenção das pejotizações o que tem acontecido muito com a nossa categoria que nada mais é do que pegar existe um grande empregador um grande patrão vamos colocar assim e ele coloca todos os funcionários como sócios minoritários e na verdade ele é o grande patrão ele manda embora ele emprega mas todos entram como se fossem sócios isso acaba burlando o piso da categoria isso acaba tirando direitos como direito um auxílio de saúde seguro de saúde tira a possibilidade de décimo terceiro tira a possibilidade de férias tira a possibilidade de quando você perder de depósito de garantia enfim tira tudo isso do profissional e paga um valor bem abaixo do piso então esse é um outro ponto que atinge muito a nossa categoria hoje como o deputado falou nós fizemos um fórum onde tiveram representantes do OAB do Conselho de Contabilidade tiveram representantes do Ministério Público também enfim e isso é um ponto que atinge muito a nossa categoria acredito que não só a nossa mas como várias outras categorias de saúde também e talvez até não só de saúde então hoje o grande mal vamos botar assim que a nossa categoria passa é justamente essa parte das quarteirizações com uma pejotização embutida que faz com que não se receba valor de piso e não tenha mais direito nenhum bom esses são os pontos que mais me chamaram atenção eu não vou melhorar muito obrigado mande um abraço ao nosso presidente Carlos a nossa diretoria toda mando abraço também a você deputado a todos os participantes e agradeço pela lembrança de você não imagina o Valdeque eu não sei como é que está o teu horário eu estava querendo ouvir talvez um ou dois antes de você falar mas se você estiver apertado de tempo eu te passo antes Miki se você não se incomodar se não atrapalhar a audiência porque eu vou gravar um programa de tv agora uma hora da tarde vá lá então Valdeque Carneiro dê o seu recado sempre brilhante objetivo parceiro e solidário querido Carlos Miki meu querido amigo e referência para mim no parlamento fluminense antes mesmo de eu estar deputado na assembleia quero saudar a importante iniciativa dessa audiência pública pela nossa comissão do Cumpras idealizada pelo Miki da qual eu participo e saudar aqui as diferentes representações de trabalhadores e trabalhadoras que fazem presentes nesta audiência quero mandar através da Luísa um beijo um abraço fraterno ao Sandrão que ele se recupere o mais prontamente possível ele é também uma grande referência da luta dos trabalhadores do Rio de Janeiro olha Miki com objetividade eu queria só te falar uma coisa rapidinho enquanto você estava na outra audiência que você não pôde estar no início embora tivesse a sua assessoria acompanhando falaram o CEP os professores assistência social sindicato trabalhadores domésticos médicos fisioterapeutas bancários correios eu acho que você já ouviu e outros vários quer dizer tivemos assim amplíssima participação sem contar as redes de apoio Fiocruz secretaria só para te dar essa informação suplementar desculpa ter te cortado de modo algum eu estava acompanhando desde antes da intervenção do procurador João Bertier então de fato minha assessoria me instruindo também de fato é uma audiência muito representativa de variados segmentos de trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro e eu quero dizer que eu estava numa sessão presencial da CPI das participações especiais na Procuradoria Geral do Estado um debate difícil com as concessionárias que exploram e produzem petróleo no Rio de Janeiro e você sabe Mink o diálogo não é simples não é fácil ali mas de qualquer maneira por isso que eu me atrasei mas eu queria dizer muito rapidamente que me chamou a atenção quando o meu colega professor João Bertier nosso colega professor né Mink procurador mencionou que ele tinha uma expectativa de que pudesse se estabelecer algo como um federalismo por cooperação no enfrentamento à Covid-19 no Brasil ora foi o oposto disso por parte de Brasília foi o oposto ao contrário Brasília inclusive criou dificuldades com estados como São Paulo e Rio de Janeiro que estavam implicados no processo de produção da própria vacina foi pior Brasília negou a própria pandemia negou a própria ciência não só o federalismo por cooperação não pôde se materializar como também a pandemia nos alcançou numa situação em que o desemprego a pobreza e a miséria já vinham crescendo muito já vinham crescendo muito desde os últimos cinco anos no caso específico da saúde já vinha também já víamos enfrentando também um subfinanciamento do sistema único de saúde do SUS e a pandemia alcançou o SUS também com as suas fragilidades embora seja ainda um grande patrimônio da sociedade brasileira ser defendido em todas as horas mas assim nós percebemos durante a pandemia que o SUS ele não era autossustentável porque nós dependíamos de tudo dependíamos da importação de máscaras de luvas sem falar dos equipamentos mais mais complexos como os respiradores então assim isso se revelou muito claramente para nós em função de um histórico recente de subfinanciamento do SUS mais ainda a privatização de sistemas públicos de saúde a transferência para a gestão privada em OS e OSCIP de várias unidades públicas de saúde esse não é um fenômeno só do Rio de Janeiro é um fenômeno em todo em todo o Brasil e o quadro crônico de desvalorização dos profissionais desse setor eu e mim que travamos junto com outros deputados e deputadas durante muitos anos uma longa luta pelo PCSS da saúde aqui no Rio de Janeiro e só agora só agora começou começou a acontecer paulatinamente então assim esse é um contexto mais geral em que que fragilizou ainda mais a nossa situação no enfrentamento da pandemia Valdeque o PCSS então cumpra-se a conta gotas cumpra-se a conta gotas exatamente mas ainda eu quero acrescentar que no Rio de Janeiro especificamente no nosso estado na gestão da saúde nós já estamos no quinto secretário de estado de saúde pessoal no quinto pouco mais de um ano e meio de pandemia sem falar que foi na saúde que surgiram e se confirmaram graves desvios graves escândalos de corrupção que causaram inclusive o impeachment do governador eu fui relator desse processo do Tribunal de Justiça do Estado representando a Assembleia então assim veja como o contexto geral de enfrentamento da pandemia no Brasil e no Rio de Janeiro era muito muito adverso sem falar que o governo federal Brasília não pretendia passar a boiada apenas em relação à legislação ambiental que você foi um gigante no enfrentamento a essa pauta reacionária de Brasília mas assim passou a boiada também ao afrouxar várias normas técnicas ligadas ao controle de acidente de trabalho e questões ligadas à saúde à saúde do trabalhador por isso eu quero aqui ressaltar a importância de nós valorizarmos o processo de controle social de fiscalização isso envolve o MP mas isso envolve as próprias representações sindicais isso envolve o parlamento isso envolve as instâncias colegiadas os conselhos estaduais os conselhos municipais de saúde isso envolve os serestes os centros de referência em saúde do trabalhador que precisam ser muito muito valorizados e ao mesmo tempo lembrar que nós fizemos no Rio de Janeiro várias leis várias leis no contexto da pandemia para a proteção do trabalhador leis que falavam de teletrabalho leis que falavam do fornecimento de equipamentos de proteção individual e isso também em vários lugares não foi cumprido a risco ao contrário muitas vezes não foi cumprido nem de longe e eu acrescento um outro elemento que foi mencionado agora há pouco pelo Cadu Miranda que eu quero reverberar o contexto mais geral das condições objetivas de trabalho de vários segmentos da classe trabalhadora brasileira e também no Rio de Janeiro é um contexto que por exemplo já vinha enfrentando os dramas da uberização do trabalho os dramas da pejotização do trabalho ou seja artifícios estratagemas para desviar o cumprimento e a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em diferentes segmentos no caso dos meus colegas educadores aqui vou concluir em 30 segundos foi preciso fazer muita pressão que em vários lugares havia municípios tentando forçar o retorno nas aulas presenciais sem que os profissionais de educação tivessem completado o esquema vacinal sem que houvesse uma garantia de protocolo de sanitização nas escolas públicas sem que houvesse portanto o cumprimento de patamares de protocolos mínimos para o retorno das aulas presenciais mesmo municípios com bandeira vermelha ou bandeira roxa forçando a barra forçando o pé como se a pandemia não existisse colocando em risco a saúde a vida dos profissionais de educação dos alunos e de suas respectivas famílias por isso concluo dizendo que a comissão do Cumpras tem um papel muito importante nesse tema entre outros que é de liderar ao lado de outros órgãos que tem esse papel o processo de fiscalização draconiano diria rigoroso das condições objetivas de trabalho das trabalhadoras e do cumprimento das leis que buscam protegê-los de alguma medida desse quadro que é diverso de aumento da pobreza de miséria e desemprego do Brasil e no nosso estado fico por aqui desculpe se me alonguei parabéns professor Valdeck professor Valdeck sempre também muito didático acertivo pessoal olha a gente está com empate aqui é que eu quero ouvir vários que eu não tinha mencionado Paulo Hernani do ASEIO a Dani Moretti do Sindicato do Comércio importante um setor importante o Fadel que a gente não ouviu ainda o Amarante o Tenório o doutor Tenório nosso tecano e eu já falei a Noeli dos psicólogos a Liliane da Rede Covid em suma nós temos oito pessoas para serem ouvidas e nós temos o pastor como eu quero ouvir todos é uma pessoa participar e não dar pecado vamos tentar vamos tentar passar para dois minutos até porque muita coisa já foi dita muitos documentos podem ser passados para Lourdes para o Ciro e para o Tenório e nós passamos para todos eu quero ouvir todos mas o nosso tempo já passou de meio dia e meio para uma e já estourou e eu estou vendo aqui que faltam oito vamos tentar passar para dois minutos e eu começo ouvindo o se tiver aqui ainda conosco o bustamante dos rodoviários do Sindicato dos Rodoviários muito importante também muito afetado nós sabemos o que é o transporte público aqui entre nós o bustamante está aqui aí sim ainda deputado deputado vou me antecipar ao meu tempo tem alguém com áudio aberto deputado boa tarde deputado deputado agradeço a todos por essa participação é muito importante que todos nós possamos estar cientes do que está acontecendo deputado agradecer o convite e mais uma vez desejo boa tarde a todos deputado eu vou também ser muito breve a categoria ela vem sofrendo muito com essa questão do EPI as empresas não têm cumprido rigorosamente o equipamento sempre precário a situação hoje a categoria já teve ex-oficial nós já temos 200 rodoviários que foram a óbito com essa crise da pandemia nós já perdemos 8.600 postes de trabalho só no campo de transporte urbano de passageiros sem falar no caminhão também que é abrangente aqui o nosso sindicato eu queria solicitar deputado que possa o senhor solicitar as empresas de transporte como um todo porque o sindicato fez isso e não teve resposta que é saber todos os rodoviários que adquiriram o covid foram contaminados e rigorosamente aqueles que foram a óbito se o senhor pudesse fazer porque o sindicato tentou esse trabalho vamos oficiar a secretaria e as empresas podem preparar aí Lourdes Ciro aí eu vi uma fiscalização maior porque essa fiscalização vem em cima das empresas e não em cima do trabalhador do viário porque quem tem poder de autoridade é o poder público e não é uma categoria Carlos Mink eu vou escorrer também por favor então tá em sério então deputado você já concluiu os tamanhos? Oi? você concluiu ou não? concluí concluí tô sendo bem breve olha super obrigado Gustamante eu queria dizer aqui a solidariedade a categoria de vocês muito oprimida foi uma das categorias que teve menos equipamento que se exigiu mais e que se deu menos então a tua demanda é mais do que justa e a gente vai sim atuar em relação aos pontos que você levantou queria ouvir o Paulo Amarante da Fiocruz da saúde mental uma área tão importante a saúde mental todo mundo o próprio Bertier falou que a questão da saúde mental cada vez mais vai aumentar nós temos uma tradição de luta pela humanização da saúde mental pelos CAPs ficamos enfrentando aqui sempre os retrocessos reacionários em relação a isso e é importante saber como essa área tem sido também atingida o Gustamante está aqui não Paulo Amarante né desculpa Paulo Amarante não está ele não avisou que tinha um compromisso ele mandou uma mensagem falando que ele agora precisava sair mas tem a Janaína Janine que é trabalha com ele e também está nesse assunto e a enfermeira então a Janaína a Janaína Janine que eu acho que até já participou de audiências conosco sim ela mesma então pronto Janaína Janine mais uma vez presente obrigado é importante sempre a área da saúde mental ouçamos você então a palavra é sua ok eu queria agradecer boa tarde a todos queria agradecer ao deputado Carlos Mink pelo convite a Lourdes também que fez o contato comigo e agradecer esse espaço que eu possa fazer também não só o professor Paulo Amarante os trabalhos que a gente vem desenvolvendo no campo da saúde mental nós fizemos um trabalho né e trazendo que foi importante até essa trajetória que foi feita de apresentação inclusive o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde que vai dar então uma robustez maior uma consolidação do que eu vou apresentar agora referente à saúde mental do profissional de enfermagem que é a minha categoria durante a pandemia então foi feito um estudo em 2020 com 200 profissionais de enfermagem 100 enfermeiros e 100 técnicos de enfermagem né e aí eu já tinha apresentado em 2020 quando a gente fiz a última apresentação tinha apresentado os dados preliminares né e agora eu trouxe mais informações né em relação a o que esse profissional ele pensa em relação ao exercício profissional dele então por exemplo 182 profissionais desses 291% referiram ter problemas no trabalho por conta do EPI que já foi colocado aí por falha no EPI ou ausência do próprio EPI a maioria acima de 30 anos são casados possuem filhos ou parentes com comorbidades e tem medo de passar a doença para os familiares isso é um motivo de adoecimento eu acho que é uma coisa que não é só pertinente aos profissionais de enfermagem profissional médico outros profissionais de saúde também vivem essa realidade e aí esse medo ele se consolida quando a gente vê que no topo de adoecimentos estão os técnicos depois os enfermeiros e depois os médicos né o topo de adoecimento e isso pensando numa subnotificação porque provavelmente muitos casos ali aquela estatística ainda é um pouco maior eu penso no meu trabalho por exemplo e quando eu fiz o teste eu fiz porque eu tinha um plano de saúde que eu consegui fazer o teste as testagens para os profissionais de saúde chegou muito tempo depois então muitos casos foram subnotificados e aquela estatística apresentada provavelmente é bem maior mas assim dos dois primeiros profissionais são os técnicos maciçamente depois vem o enfermeiro então esse medo realmente ele se representa ele acontece e a precarização do trabalho eu acho que é um dos maiores dilemas já falado pela pela NAYA por outras pessoas aí pelas entidades de classe que é uma coisa que é um movimento de precarização movimento de desmonte do SUS eu acho que isso é um isso tem que ser explicitado então o tempo todo a gente se valoriza o sistema privado se valoriza a privatização terceirização do cuidado e para consolidar isso para reforçar isso se precariza o cuidado se precariza o SUS cada vez mais e o processo de trabalho e aí trazendo aqui só porque eu tenho pouco tempo então vou trazer umas coisas mais aqui a maioria tem... dois minutos, Janaína quanto? desculpa dois minutos já passaram já passou? é que agora ficou mais rigoroso só para complementar aqui é importante frisar dois ou... a maioria desses profissionais tem dois ou três vínculos empregatícios acho que a NAYA não chegou a comentar isso mas provavelmente é uma condição também de outros profissionais profissionais de saúde então o risco de exposição a gente está... a demanda aumentou ainda mais para nós verdade e o risco de exposição e de adoecimento de nós profissionais da saúde e dos... como um todo e dos nossos comunicantes dos nossos familiares acaba sendo maior e isso impacta na saúde mental desses trabalhadores que a gente fala você tocou aí na questão do trabalho na saúde mental na reforma psiquiátrica mas quem cuida desse profissional que está cuidando do usuário de saúde mental se ele está com a sua saúde mental abalada se ele está com medo de ir para o campo cuidar desse usuário de saúde mental qualquer um que seja inclusive um suspeito de covid como fica esse cuidar se nós mesmos estamos à mercê e abalados né obrigado Janaína Janine da outra vez vocês tiveram mais tempo fizeram uma exposição bem ampla eu fiquei super impressionado a gente divulgou muito a quantidade de enfermeiros técnicos de enfermagem né que ficaram doentes que tinham medo de morrer que tinham medo de contaminar que ficaram com perturbações de todo tipo realmente são pessoas que tem que ser elogiadas tem que haver solidariedade tem que haver reparação por esse massacre um massacre autêntico pessoal nós estamos nessa nossa corrida contra o tempo a doutora Liliane Teixeira ela ela vai ter que sair aqui e ela é da rede covid também vou ouvir logo a seguir também o tenório o fadel a gente falou da saúde mental tá aqui a Noeli Godoy que é dos psicólogos e psicólogas mas então eu passo para Liliane Teixeira boa tarde Mink boa tarde a todos eu sou do SESC da INSP Fiocruz como irmã no fadel e outros e eu estou aqui para divulgar a rede covid sou trabalhador Ciro Ciro também fez parte da rede é um projeto que começou com o início da pandemia e nós temos duas ações então ele é um projeto na área de informação e comunicação nós temos um questionário online que depois a gente pode passar o material eu vejo aí com o Ciro para divulgar o material do questionário tem para tanto para o grupo do Amianto como para o trabalhador presencial como o trabalhador que está em home office e junto nós estamos produzindo muitos textos e materiais que estão em páginas da INSP e do GESAT e do CERESTE onde nós divulgamos muitos materiais para auxiliarem os trabalhadores no período da pandemia tanto para a forma como o local de trabalho deve ser questões de vacina testagem e nós também estamos auxiliando muito o Ministério Público do Trabalho em muitas ações nesse último ano e fazendo muita divulgação para os sindicatos porque nós queremos uma proximidade com vários sindicatos para divulgar principalmente o questionário e os boletins informativos para ter um grupo um N grande de diversas áreas da área de saúde trabalhador os grandes grupos nossos são os petroleiros professores trabalhadores do saneamento correios mas a gente quer divulgar num grupo muito maior aí você já passou aqui seria bom Lourdes que a gente passasse para todos os sindicatos e centrais sindicais os contatos da Liliane Teixeira e desse grupo da Fiocruz que é fundamental a informação já passou aqui para o pessoal podia botar nos chats também aqui nosso e passar para a gente passar para todo mundo depois é o Ciro está mais inteirado ele vai passar o Ciro passa isso você passa Ciro Liliane muito obrigado parabéns aí pelo trabalho então nós já obrigadão gente tchau tchau vamos passar nós já estamos agora faltando só cinco vamos passar para Noeli Godoy dos sindicatos psicólogos também sempre presente sempre atuante no Noeli Godoy obrigado pela presença palavra é sua Oi oi consegue me ouvir ok ok tá bom tá bom ótimo vou me estender não porque os companheiros já falaram bastante pontuaram bastante coisas assim e quero primeiramente saudar os companheiros a Luísa que é nossa super próxima e todos os demais e falar rapidinho o seguinte estamos sendo acompanhados também pelo nosso diretor de formação do SindPC o Lidston tá aí com a gente tá lá dialogando com a galera lá pelo Youtube ele também tá presente contribuímos com o texto já coloquei aqui no chat o texto lá do nosso sindicato pra poder a gente tá pensando já coloquei lá no chat ele também pôs lá no Youtube pra toda acompanharada também acompanhar a contribuição do SindPC quero também apontar com muita gravidade a situação dos profissionais da assistência e da saúde em Belfor Roxo a situação tá gravíssima precisa de um acompanhamento muito mais próximo porque é um sucateamento a questão da precarização e aí entender que uma coisa é denúncia e a gente tá sendo ouvido como queixosos e é essa contribuição que a gente quer dar porque não é só uma queixa é uma denúncia grave séria que precisa ser como tal necessária 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 então assim eu não vou usar muito tempo mas eu quero deixar isso muito marcado porque nós estamos sendo muito solicitados na saúde mental assim várias frentes de psicólogos cooperando gratuitamente voluntária como voluntários para atendimento online de pessoas porque a gente não tem uma rede que passa o concurso que passa um trabalho para atender a população e a gente sabe muito bem que ser voluntário nesse momento é importante mas que isso não deve ser substituído pelas ações de políticas públicas para o atendimento da população então assim depois você passa para o Ciro e para a Lurdinha essa questão de Belfor Roxo para eu poder também entrar nessa batalha que você falou aí eu me afastei um tempinho para minha defesa de doutorado para terminar fechar meu trabalho mas devagarzinho eu estou voltando para poder a gente estar na luta obrigado então parabéns um abraço aí para a turma toda da área psi nossos grandes aliados na resistência da humanização também da saúde mental tão importante queria ouvir agora queria ouvir agora meu companheiro Luiz Tenório nosso decano homenageá-lo sempre Tenório mostra que não há idade para combater ele fez 80 anos agora e resiste luta sempre dá ideias participa Tenório está aí conosco? Mink eu acho que caiu a conexão dele bom aproveito Mink eu passo para um companheiro que é também das antigas que é o nosso Fadel o nosso Fadel acho que já deve ter uma carteirinha aí de sócio honorário da comissão do cúmplice nos casos Fadel deve ter participado pelo menos umas 25 audiências públicas desde o sinicose mercúrio chumbo ler e tudo e muito mais Fadel mostra para ela Samuel que bom te ver na luta como sempre obrigado Mink então Mink amigo querido em teu nome eu queria cumprimentar outras pessoas amigas e queridas aqui especialmente pessoal do Fórum Intersindical nossos companheiros sindicalistas e como você pediu para a gente ser propositivo em um minuto dois minutos eu queria propor a você já que eu participei de 25 audiências públicas eu queria propor a você que a gente fizesse mais audiências públicas a gente precisa fazer mais eu sei que é trabalhoso mas a gente quanto mais amplia essa essa rede de solidariedade em prol da saúde trabalhador a gente tem possibilidade de criar mais audiências públicas e eu já queria propor alguns temas fundamentais para as audiências públicas uma delas a Luísa que colocou muito bem a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde Trabalhador e os seus centros referentes o Sereste eles são negligentes eles são omissos eles prevaricam em relação à Constituição Federal e não fazem vigilância em saúde trabalhador de modo que uma audiência pública no Estado de Rio de Janeiro para discutir a vigilância ao trabalhador enquanto uma prevaricação de órgãos públicos em relação à atribuição constitucional a outra questão eu como médico me sinto muito à vontade para dizer tem aí uma companheira de que os médicos nós temos hoje uma trincheira de médicos pela democracia de médicos antifascistas infelizmente nós somos minoria e os médicos do trabalho na sua grande maioria eles são eles eles têm feito as suas incursões da medicina do trabalho sempre contrário aos trabalhadores sempre os peritos da previdência social médicos os médicos do trabalho de empresas então uma outra audiência pública urgente é discutir a questão da medicina do trabalho as resoluções que existem do Conselho Federal de Medicina que me perdoe a palavra mas ainda valem e não são cumpridas pelos médicos do trabalho então isso é uma audiência pública urgente que é preciso fazer as perícias judiciais hoje elas são totalmente contrárias ao trabalhador totalmente então a gente tem problemas dentro da previdência problemas dentro das empresas e problemas dentro das perícias judiciais isso mereceria inclusive uma outra audiência pública perícias do trabalho o que que está acontecendo em toda razão então são questões que eu queria e para fechar a gente conversou já com o Valdeck você estava também já listado assim como a enfermeira Rejane para nós conversarmos antes da pandemia não foi possível para a criação de uma frente parlamentar ampliada em defesa da saúde do trabalhador no estado do Rio de Janeiro isso foi feito de alguma forma lá na Câmara dos Vereadores também parou em função da pandemia então fica a proposta aqui a frente parlamentar ampliada em defesa da saúde do trabalhador para a participação do nosso fórum intersindical e fechando e deixando um grande abraço para você e para todos os amigos aqui uma lembrança de três grandes companheiros trabalhadores que nós perdemos nessa caminhada o Jorginho Metalúrgico que você conheceu estávamos lá estava eu o Jorginho lá naquela memorável greve no Estaleiro Mauá em 92 junto com a Mauri estávamos lá na Assembleia foi maravilhosa você discursou a Mauri também Jorginho e eu estávamos lá de braço dado na plateia o companheiro Metalúrgico exatamente o Salvador que você também conheceu sindicados químicos também nos deixou recentemente rapaz eu nem sabia disso pois é o Salvador querido companheiro militante guerreiro desde aquela época também foi nosso companheiro lá no Conselho Estadual do Saúde do Trabalhador e um jovem que também nos deixou recentemente guerreiro também que tinha um futuro promissor de militância e luta pela saúde do trabalhador o Alessandro dos Comerciários então eu deixo aqui essa fala em nome dos em homenagem aos três Jorginho com quem eu aprendi muito a saúde do trabalhador talvez quase tudo o Alessandro e o Salvador um beijo para você e para todo mundo Fadel você bateu o recorde de proposições por minuto rodado parabéns como sempre Fadel agora falou dos comerciários eu vou chamar logo aqui a Dani Moretti do Sindicato dos Comerciários que está aqui entre nós e não falou ainda fundamental os comerciários do Sindicato muito importante muito atuante que tem sido parceiro de várias lutas não só as da categoria Daniel Moretti não estamos ouvindo Dani estão me ouvindo agora? agora sim agora sim ótimo eu sou Dani Moretti do Sindicato dos Comerciários eu sou do Fórum Inter-Sindical Saúde Trabalhador lá com o Fadel que é nosso mestre nosso professor quero saudar aqui o deputado por essa audiência pública colaboro lá com o Fadel que eu acho que tem que ter mais audiências dessas para que a gente possa conseguir se expressar né bom eu ouvi várias falas aqui que são realmente aquilo que a gente precisa aqui enquanto sindicato né os trabalhadores do Comerci foram colocados como uma atividade essencial no momento que não deram nenhum suporte para nós tudo o que a gente conseguiu de EPI foi através de eliminar foi através de decreto porque os padrões eles queriam que as suas atividades permanecessem abertas porém eles não queriam em momento nenhum garantir os EPIs então isso foi uma briga que a gente travou nós travamos também com a ajuda do Fadel e conseguimos fazer acordos coletivos para afastamento das grávidas do grupo de risco dos supermercados porque os padrões não queriam fazer isso o grande empresariado só lucrou e uma vez aqui que a gente quer deixar registrado que o comércio de gêneros alimentícios foi o que mais lucrou nessa pandemia e nós perdemos muitos trabalhadores morreram muitos trabalhadores do Guanabara muitos trabalhadores do Mundial e esses trabalhadores foram numa ocasião em que a Covid não era considerada doença do trabalho e muitos trabalhadores desses foram simplesmente mortos e enterrados como um paciente comum como uma pessoa qualquer e não como um trabalhador então gostaria de colocar umas proposições aqui que a gente possa fortalecer e como acho que foi o irmão no caso que colocou que haja fiscalizações que haja leis de fiscalizações para para os os ambientes de trabalho que haja também uma ajuda do deputado e da comissão para parar também as revisões de NR que no momento desse de pandemia nós temos visto as revisões acontecerem através de por via remota algo que deveria ser proibido tem que parar a revisão de NR nós estamos aí substituindo o PPRA pelo PGR como que a gente pode pensar em que vai ter um programa para gerir riscos ambientais sabendo que hoje o modelo que está nós temos visto as nossas NRs não serem respeitadas imagina aí com essas revisões então eu quero pedir ajuda nesse sentido para que a gente consiga falar com as comissões que estão fazendo essas revisões que paralise isso a gente conseguiu através da CTB barrar que entraria agora em agosto mas já está com data de previsão de entrada para dia 3 de janeiro de 2022 então eu queria pedir ajuda nesse sentido e que haja mais regulações da vigilância sanitária em saúde que realmente como o professor Fadel colocou que realmente se faça aquilo que é legal para que a proteção dos trabalhadores ela consiga realmente ser efetivada bom gente é isso eu falei tudo rápido valeu Dani eu queria te dizer uma coisa Dani excelente a sua fala eu quero só informar para você e para os outros já estamos quase que terminando aqui o seguinte nós nesse período de covid aprovamos na assembleia eu sou coautor de várias dessas leis uma proibindo despejo durante a covid a outra proibindo corte de luz de quem não pudesse pagar conta de energia durante a covid a outra proibindo demissões durante a covid quer dizer nós aprovamos muitas e nós tivemos uma grande dificuldade de fazer o cumpra-se dessas todas primeiro porque eram muitas leis depois dos próprios fiscais que tinham que ajudar a gente na fiscalização muitos não saíam de casa não estavam podendo sair de casa então os patrões também se beneficiaram do fato dessa dificuldade da fiscalização para descumprir as leis que nós próprios aprovávamos e muitas vezes deputados meus amigos falam e que você é coautor dessa lei por que ela não está sendo cumprida bom quiseram eu que todas elas fossem que não tivesse um único despejo que não tivesse um único corte de luz que não tivesse um único desemprego e que todos tivessem seus equipamentos etc etc agora o que você está levantando é seríssimo necessário Lurdinha Ciro vamos ficar em cima disso aproveita o Paulo Hernani do sindicato do ASEI que está desde o início aqui está rouco de tanto ouvir não é Paulo? com certeza vamos dar o seu recado sempre muito importante sindicato de ASEI conservação do município do Rio de Janeiro representando o trabalhador da CONLURB também da limpeza urbana do município do Rio de Janeiro essencial essencial e como o tema dessa audiência pública foi a pandemia no tempo de covid como os trabalhadores estão percebendo isso estão sentindo e tivemos aí através do governo federal aquela medida que proibiu a emissão de CAAT eles queriam ter uma relação direta mas como ela caiu o nosso sindicato continua nos emitindo aqui os CAAT e houve uma mudança do CAAT eu olhando também o tema que foi colocado as leis que não são sendo cumpridas eu li que tem uma lei a estadual 7524 que obriga o registro de lesões de ferimentos ou morte nas delegacias mas tem uma tem uma DIN dela não sei se ela ainda está se essa lei ela está como que está em vigor está em vigor está em vigor está sendo contestada mas seria um caso de a gente de fomentar divulgar bastante essa lei que os trabalhadores de lá registrarem porque no CAAT no CAAT tem um campo lá se houve registro policial então trairia um constrangimento maior ainda para o empregador quando tivesse qualquer acidente de qualquer natureza é pertinente o que você está dizendo vou registrar vou registrar lá na delegacia não é só questão de morte do trabalhador mas eu então vi aí várias várias leis estaduais eu vi o 4 que é 4710 instituiu a semana de valorização da vida do trabalhador eu vi a 3041 ela tem 23 anos instituiu a semana de prevenção do acidente de trabalho foi a Marcela que era governador então com certas leis é que a gente precisa botar para funcionar ainda mais nessa época de covid e eu estava vendo também no observatório de saúde trabalhador que tem uma página na internet que foi até criada para e tem lá as questões de CAAT emitida por estado quando a gente vê aqui o estado do Rio de Janeiro a gente vê que o meu setor que é atividade de limpeza e não especifico coleta residual em 2000 até 2020 a gente tivemos só 113 notificação muito pouca a gente está vendo que tem subnotificação demais e o Sinan eu boto como proposta a questão do Sinan as notificações Lerdorte a gente vê também no estado do Rio de Janeiro é muito pouca e a maioria dos trabalhadores tem muitos trabalhadores que tem um plano de saúde e quem faz a notificação de um plano de saúde é que a Secretaria Estadual de Saúde tem que em cima dessas dessas empresas privadas de saúde cobrar as notificações que elas têm que notificar porque eles são eles são do SUS eles são complemento do SUS se eles são complemento do SUS eles têm que notificar os as Lerdorte a gente quando vê né no site do Ministério da Saúde as notificações de Lerdorte a gente vê muito poucas notificações porque a banda dos trabalhadores são tratados são tratados muitos trabalhadores são tratados em plano de saúde e esse plano de saúde não notifica no Sinan então eu deixo aí essa proposta muito relevante Hernani deixa eu te dizer uma coisa essa questão do cumprimento das leis é uma tarefa incessante vou te dizer uma coisa a primeira lei que eu aprovei na minha vida foi a pedido do Betinho nosso querido e saudoso Betinho como a gente sabe ele e a família o Enfio todos acabaram morrendo por causa do HIV a primeira lei que ele me pediu foi a testagem do sangue essa lei tem 30 anos 30 anos desde então eu disse que eu fiquei todo contente quando eu aprovei a lei a pedido do Betinho depois eu vi que ninguém lê diário oficial nem meus amigos da saúde sabiam dessa lei né então eu percebi que no Brasil as leis tem parece uma inexorável vocação para virar cupim alimentar cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão a tarefa de transformar um papel que é uma lei num direito como você mencionou várias né direito à saúde direito à organização direito à indenização é incessante algumas vezes eu mencionei aqui a da silicose foram 7 anos para ser cumprida do amianto 8 o fundo estadual de cultura foram 15 anos os conselhos escolares foram 16 anos para a lei ser cumprida a gente tem que mostrar que a gente tem mais paciência e combatividade do que aqueles que insistem em descumprir os direitos das pessoas então Paulo você está coberto agora a gente não pode imaginar que a gente vai fazer simultaneamente o cumprase de todas essas leis e que todas vão ter sucesso é como falou o Bertier você tem que fazer uma seleção vamos começar por qual por essa e aquela então vamos jogar pesado juntar a turma trazer a imprensa trazer as autoridades bater tambor tem que chegar uma hora que é mais caro descumprir do que cumprir foi assim que a gente fez a gente chateou tanto entramos com tantas ações tanta matéria na televisão chegou uma hora que os empresários falam bom é mais barato do que ter todo ano a chapa do pulmão do trabalhador com silicose no jornal nacional né e multa do ministério público etc etc então é isso que a gente tem que fazer Nani vocês são sindicato combativo eu tenho vários companheiros da Conlourde pessoal que trabalha com coleta seletiva vários outros sei o que é a vida sei como vocês são contaminados e vocês estão cobertos de razão mas dessas todas que você falou vamos combinar com o Tenório com o Ciro com a Lurdinha escolher uma duas para centrar logo porque também nós não somos muitos e não conseguimos chamar a atenção das autoridades e da mídia para todas as questões de uma vez só então aqui foram dadas várias sugestões eu queria agradecer a todos que participaram a todas que participaram as suas denúncias as suas sugestões os levantamentos feitos as cobranças essa não é a primeira audiência não será a última Fadel já quer que sejam duas por ano para começo de conversa vamos fazer agora também não adianta fazer muito a gente tem que cada audiência eu vou pedir então para Lurdinha o Ciro e o Tenório fazerem um resumo de tudo que a gente conversou hoje todas as propostas inclusive esse resumo ser passado a todos aqueles que participaram dessa audiência e depois vamos ver um por um como é que a gente não é só a gente a gente junto com o Ministério Público a Secretaria Estadual de Saúde com a Fio Cruz com os próprios sindicatos como a gente vai dando sequência às questões que foram levantadas para isso não virar olha se fosse uma simples troca de informação já seria bom a gente se rever trocar informação chorar sonhar mas tem que ser muito mais do que isso a gente tem que resolver a parada e como vocês perceberam eu sou duro na queda né eu gosto de fazer lei e gosto de fazer com que elas sejam cumpridas entre que demore 10 anos 15 anos não importa a gente não pode desistir nunca parabéns a todos e todas que lutam pela saúde do trabalhador da trabalhadora pela democracia contra o fascismo e por direitos está encerrada a sessão mas não a luta pelo direito e pela democracia beijos a todos eu creio da guerra beijos 반 que é eu creio que é eu creio que é coisa E aí